Muito boa noite a todos. Normalmente aqui os nossos seguidores queixam-se dos atrasos de dois, três minutos. É bom sinal, está tudo em pulgas para nos acompanhar aqui em direto no Facebook. Nós agora fomos tão rápidos todos a entrar e a testar, estava tudo tão bem, incluindo o nosso wildcard, a nossa surpresa da noite, o Mr. Fernando Valente, que aceitou o desafio que lhe lancei precisamente para ser o joker, para ser a surpresa. Eu disse, opá, não o quero anunciar, quero que quem veja já leve com o Mr. Fernando Valente em direto da Ucrânia. Ao contrário do José Boto, que esteve aqui connosco na terça-feira, também num painel organizado na quarentena da bola, que conseguiu e veio para Portugal, o Mr. Fernando Valente não veio, já nos vai explicar porquê. É apresentar o painel, aqui na janela que me está distribuída, que você sabe bem, o Rui Pedro Vasconcelos, treinador de sub-16 de Boa Vista. Aqui no meio, entre mim e o, para nós, Zidane, Tiago Quaresma, que esteve a trabalhar nos Black Wolves em Moçambique, esta época, precisamente num projeto formativo também, e com experiência em vários projetos de formação aqui em Portugal. Portanto, de vários clubes, que vocês podem ver no Facebook, como publiquei. E, em baixo, o Pedro Seixas, além de ser vice-presidente do Salgueiros, é o responsável máximo da formação do Suporte Comércio em Salgueiros, que, felizmente, se tem vindo a reabilitar, e de que maneira, nos últimos anos. E é um trabalho fantástico da direção, e aproveito aqui para dar os parabéns também. E, obviamente, o Fernando Valente, que está com o seu símbolo Shakhtar, é um orgulho enorme que ele se junta a nós. Boa noite a todos, bem-vindos. Obrigado por terem aceito este desafio. A partir de agora, sempre, à quinta-feira, às 22h, vamos falar de futebol de formação. Antes de mais, Fernando Valente, pergunto-lhe exatamente por isso. Ou seja, ficou na Ucrânia. Como é que está a correr esta quarentena aí na Ucrânia? Bem, primeiro, primeiro, agradecer o convite. Realmente, e dar os parabéns ao Rémbulo, porque esta é uma maneira fantástica, desde a gente ajudar a passar o tempo e poder partilhar o assunto e aquilo que nós realmente gostamos. E, pronto, tenho muito prazer em... E não estava a contar, foi uma agradável surpresa agora para fim de noite. Como sabem, aqui são duas horas a mais, portanto, aqui já é meia-noite, mas não há problema que o tempo não me falta. Não me falta. No país não há problema. É, não há dúvida que as coisas daqui levaram o rumo de um momento para o outro. Portanto, eu posso dizer que quando nós tínhamos feito um jogo no sábado, na segunda-feira ainda treinei da outra semana e na terça mandaram toda a gente embora. E, então, eu fiquei num hotel, pronto, que é o hotel da Academia, onde temos aqui as nossas equipas, os nossos jogadores todos, e acabaram por... Fiquei eu aqui, mais três brasileiros que estavam aqui num trailerzinho, ficaram aqui também presos, de maneira que, portanto, estamos a aguardar. Eu tenho a facilidade, pronto, também tenho aqui um ginásiozinho aqui no hotel, portanto, vou passar o meu tempo. E tenho sido realmente uma possibilidade para conseguirmos também ter tempo para refletirmos e para nós. Cada vez também é importante. E eu, nesse aspecto, tenho aproveitado, porque também tenho-me solicitado outros desafios e tenho sido bom. Por isso, acho que, neste momento, o mais importante é nós arranjarmos todos a melhor maneira de poder passar o tempo. E, sendo assim, desta maneira, pronto, só tenho que... Porque eu já... Mesmo que eu conseguisse ir para Portugal, depois era muito complicado regressar. Por isso, optei por ficar aqui e estamos agora a aguardar. E hoje recebi uma notícia que a quarentena aqui vai durar até dia 24 de abril. Por isso, como estão a ver, vamos ter que aceitar e perceber que realmente estamos a lidar com qualquer coisa que temos realmente de ter um sentido de responsabilidade muito grande e temos que perceber que lidamos com uma coisa que não sabemos onde é que anda nem que está. Portanto, e se tivermos todos o máximo cuidado, acho que é uma boa oportunidade de mostrarmos realmente uma capacidade de saber lidar com a adversidade. E, com certeza, como toda a gente já percebeu, nós também refletimos um bocadinho sobre a nossa visão do mundo, a nossa visão daquilo que nos rodeia e até muito da nossa visão da nossa maneira de viver. Portanto, tenho aproveitado um bocadinho este momento para poder realmente, pronto, interiorizar mais aquilo que tenho que fazer e depois também projetar a minha vida e continuar a acreditar que eu costumo dizer que o melhor está sempre a ver. Por isso, é um bocadinho por isso. Eu costumo dizer que se isto que nos está a acontecer não serviu para refletirmos sobre muitas coisas que fazíamos e que agora, obrigatoriamente, se calhar vão ter que ser diferentes, então não vale a pena. O Mister hoje está num painel. Um dia depois, e até estão a aludir a isto aqui, esteve a assistir-me. Seu compadre ter dado aqui um show ontem, o nosso vídeo-pinta, foi uma noite esmetacular e, portanto, aumenta a nossa responsabilidade hoje, mas, felizmente, já são muitos que nos estão aqui a acompanhar. Vamos dar início àquilo que nos trouxe aqui hoje. Vamos falar do futebol de formação. Na terça-feira, o José Voto deixou aqui um enorme contributo em relação a este assunto, que eu vou aproveitar hoje e, por isso, até o nome que nós conhecemos do futebol de formação ou do futebol de formatação. E eu vou começar, precisamente, também por si. Mister, vamos dar o início e fazer a primeira ronda em relação àquilo que vamos discutir aqui hoje. Hoje, um grande amigo nosso, também treinador de formação, João Pedro Valente, mandou-me um artigo que ele descreveu sobre exatamente isto, futebol de formação ou de formatação, e ele tinha lá, a certa altura, um trecho relacionado com o que o Guardiola costuma dizer. O Guardiola diz, ok, ganhar é importante, ganhar títulos é importante, mas que há um determinado momento em que ele, como treinador, se sente muito valorizado quando o jogador chega à beira dele e diz, Mister, obrigado, ajudou-me, eu evoluí, sou um jogador melhor. Daquilo que eu fui falando com o Mister, e há cerca de dois meses falamos longamente sobre a sua experiência no Shakhtar, sei que para si também é importante, ou seja, ganhar, mas saber como ganha, não é? Podemos dizer isto, e perguntar-lhe também neste projeto de formação, num projeto de formação, quanto peso deve ter o ganhar versus o formar? Essa, essa realmente é, não é a pergunta do milhão de euros, como se costuma dizer, mas é realmente, é a grande questão que se põe quando se lida com o processo formativo. E eu realmente, portanto, tenho sido bastante crítico, e uma grande parte da minha vida, em relação àquilo que é a qualidade do jogo em Portugal, e portanto, e a grande questão que se põe, e eu às vezes faço isso, é percebermos que, será que os jogadores não conseguem jogar outro tipo de jogo? Será que os jogadores não conseguem, com um determinado tipo de ideia, evidenciar melhor o potencial? Portanto, isso tem muito a ver com aquilo que eu entendo que é o básico. Eu posso dizer que ontem estive três horas também numa sessão com a Universidade do Porto, com a Universidade do Porto, onde eu falava precisamente dessa situação. Eu sinto que hoje há uma lacuna muito grande naquilo que são os fundamentos do jogo, o básico do jogo. E quando falamos do básico do jogo, são os princípios do jogo. E isso eu acho que é realmente aquilo que leva, e depois também reforcei esta opinião com uma citação do Michael Jordan, que disse que o melhor treinador que ele teve foi o primeiro, foi o que lhe ensinou os princípios do jogo. E outro treinador que eu também gosto muito, que eu gosto de citar, que é o Kappa, que é um argentino, que diz que por causa dos jogadores e muitos treinadores não entenderem a importância disto, é que se joga tão mal. Portanto, isto para mim quer dizer que aquilo que nós temos que realmente perceber, e no fundo é um bocadinho aquilo que eu estou a fazer aqui no Machactar, e como sabem, estou aqui muito por responsabilidade, ou melhor, só pela responsabilidade realmente do meu grande amigo Zé Boto, que já há uns anos conhecia, e que teve a coragem de chegar aqui a um clube e de ter a coragem de conseguir influenciar quem realmente decide, não é? Porque hoje, desde o futebol, mesmo na vertente da indústria e da rentabilização, nós temos que investir muito mais no desenvolvimento e muito menos no resultado. Só que muita gente não percebe que acha que jogar bem, não é? Que não se ganha, não é? E é mentira, portanto. Aquilo que no fundo se procurou fazer, e aqui foi um paradigma que nós mudámos aqui no Machactar este ano, tanto pela influência do Zé, foi efetivamente, e esta ordem também é uma coisa muito importante, isto tem que ser suportado pela estrutura. E é o Presidente que quer, não é, Míster? O Zé Boto explicou isso ao Presidente, e é inegociável, é inegociável, não é? Isso eu acho que tem uma força muito grande, portanto. E eu, aliás, é preciso ter muita coragem para assumir uma posição desta. Para assumirmos isso, não é? E eu também sei por onde é que o Benfica começou, não é? Esta transformação que teve nesses últimos anos, não é? Foi precisamente, talvez, também com o Zé, também teve essa influência. Nós percebemos que há aqui uma fase de transição, onde com certeza, quando nós começamos a investir nos envolvimentos, e menos nos resultados, as equipas podem mexer. E podem mexer porquê? Não sei se são recordados que, quando se muda este paradigma, qual é o objetivo principal? É nós olharmos para a estrutura que temos na formação e dizermos assim, estes jogadores não vão todos chegar à equipa principal. Agora, nós temos aqui 3, 4, 5, 6 ou 7, entre as idades, vai lá de 16 ou 18 anos, portanto, temos os juvenis, o início dos juvenis até aos juniors, em que reconhecemos que aqui os jogadores têm muito talento. Então, se têm talento, vamos criar todas as condições para esses jogadores aparecerem o mais rápido possível, não é? num patamar acima. Portanto, e aquilo que fizemos este ano, e eu, portanto, tenho algum orgulho, realmente, naquilo que se está a fazer aqui, porque eu jogo um campeonato, sou o 21, com jogadores de 16, eu tenho 5 jogadores, um de 16 e tenho 4 de 17 anos, 3 deles são titulares, não é? E, portanto, estão a lidar já, imagine um miúdo de 16 anos a lidar com os jogadores, e aqui no campeonato, por exemplo, o nosso maior rival é o Dinamo, quando joga contra nós, mete 4 ou 5 séniores, não é? Portanto, jogadores já com 30 anos, portanto. Foi isto que o Benfica fez, e é isto que nós estamos a fazer. E se estão recordados, o Benfica, quando optou por essa mudança, na equipa B, não é? O Hélder, com o Hélder, não sei se se lembram, o Benfica só não desceu na última jornada, não é? É verdade. Porquê? Porque estava a jogar no campeonato da 2ª Liga com miúdos de 17 anos, 18 anos, 19 anos, não é? Agora, o que é que aconteceu? Este período foi crítico, por acaso não desceram, conseguiram, a partir daí, nos anos seguintes, já estabilizou, portanto, isto está criada uma dinâmica que se tem reduzido nos milhões que vocês têm constatado, vocês estão a perceber. Agora, eu sei o que é que se dá e o que passam, portanto, isto para dizer que é assim, eu aqui senti alguma pressão e alguma tremideira nas pessoas que me rodeavam, porque me questionavam, como é que nós vamos disputar um campeonato de sub-21 com miúdos de 16, 17 anos? E eu disse assim, eu não sei, eu não sei se... Qual é o problema? E então, em termos de alguma pressão, os quatro primeiros jogos são muito difíceis, o segundo é contra o Dínamo, na casa do Dínamo, e eu disse assim, mas isso também não me interessa, portanto, porquê? Talvez, com a minha experiência, eu sabia aquilo que nós queríamos, tivemos a sorte, portanto, de fomos ganhar ao Dínamo e então aí ganhei alguma moral, portanto, também para dizer que as vitórias também ajudam a implantar as ideias, não é? Ajudam a acurácia, a acurácia da estrutura. Tudo, mas aquilo que eu efetivamente penso é que realmente tem-se investir muito mais no desenvolvimento, não é? E muito menos naquilo que são os resultados esportivos. Curiosamente, com o tempo, não é? Nós acabamos neste momento também por conseguir estar em primeiro ou quatro pontos do segundo, porque uma coisa leva à outra. Isto é que eu acho que muita gente não percebe. Muita gente que está ligada a este processo não percebe que, quando tu implantas ideias que realmente valorizam o jogo e o jogador, e em que os jogadores começam a sentir, não é? Que realmente aquele é o caminho, começam a ficar entusiasmados com esse caminho, não é? E vocês sabem que ontem ao ouvir os meus amigos, o Álvaro foi meu jogador e o Rui Quintas, nós o utilizámos muito. Há aqui uma tribo de gente que vivemos tudo, como sabem, essa malta juntou-se toda em paredes, que vivemos muito isto. Portanto, isto tem a ver com o entusiasmo, com a paixão. E quando o jogador sente que o treinador lhe passa isso, e quando o jogador essencialmente percebe que o treinador o ajuda a melhorar, criam-se aqui coisas que são únicas, não é? Portanto, isto eu penso que realmente é uma das coisas que é preciso perceber-se como está na formação. Uma coisa é realmente ganhar, outra coisa é realmente desenvolver. Agora, a minha experiência, porque lidei com todos os cenários possíveis da minha vida, não é? É que realmente as estruturas que estão à volta não apoiam os treinadores. Portanto, eu também percebo que os treinadores mais jovens, e estão aí alguns, sabem que o trabalho deles é avaliado por resultados. Seja nas escolas, seja nos infantis, seja onde for, portanto, eu tenho essa percepção, porque quem avalia são os pais, porque se realmente não ganhar não presta, porque o diretor também está lá, porque a Sardes também tem o filho, também se não ganhar, porque o treinador não percebe nada, e depois mete a impressão no presidente, e o presidente depois também tem que... Portanto, a gente sabe que em todo lado é isso. Óbvio, ainda bem que falou nisso, ainda bem que falou nisso, que eu já vou aproveitar, já volto a si, até porque já há aqui uma pergunta, várias, do Afonso Patronilha, entre outras, sobre a sua experiência na Ucrânia. Pedro Oliveira, estás bem? Consegues ouvir tudo? Eu e a tecnologia não somos um só. Mas já cá estás, e fazes aqui um bom grupo de carecas nesta quarentena. Atenção, não é? Eu vim equilibrar aqui. Eu com o meu meio cabelo, sinto-me um cabelô. Isso é um prazo. Não é cabelo. Ora bem, Pedro Seixas, o ministro Fernando Valente deixou aqui já um módulo para eu poder alastrar aqui a conversa a ti. Como eu já disse, ministro de Salgueiros, responsável pela formação, mais uma vez, reitero, parabéns pelo excelente trabalho que está sendo feito na formação de Salgueiros. Há uma recuperação visível. Pergunto-te, como responsável pela formação, há esta preocupação que dizia também o ministro Fernando Valente, do desenvolvimento versus o ganhar. É evidente que é importante ganhar. Não vale a pena estarmos a dizer que não, mas muitas vezes o enfoque põe-se aí. O treinador sente-se inseguro. O treinador jovem, muitas vezes, que está a começar e acaba por perseguir a vitória a causa de qualquer custo e muitas coisas se perdem no processo formativo. Ou seja, se podes partilhar connosco qual é a visão do suporte comércico de Salgueiros neste momento em relação ao projeto formativo. É sim, em relação aos treinadores, posso já dizer que é raríssimo um treinador que começa a época e que não acaba. Na formação de Salgueiros é muito, muito raro e para isso acontecer tem que ser situações até extra-futebol mais propriamente do que tem a ver com o jogo. Por ver se também erramos, principalmente o processo de treino pode não estar acertado ou idealizado com aquilo que nós pretendemos e temos que ajustar, mas é muito, muito raro. Em relação ao que é o ganhar e o formar, eu acho que há diferentes níveis desde o início até ao final e pegando na ideia do Michael Jordan que o melhor treinador que teve foi o primeiro, nessa fase acima de tudo há que ensinar os atletas a jogar futebol, há que cultivar o gosto pelo futebol e esse desenvolvimento. O ganhar mais à frente vão ter muito tempo para andar atrás das vitórias, vamos ter... São muitos anos de formação e acho que ao longo do momento que vão crescendo até chegar a juniors e aí em juniors é ganhar, aí não há muito que inventar é vitória, até porque são pré-seniors, então há um ano do futebol sénior e no futebol sénior já sabemos que é vitórias todos os fins de semana ou a coisa não corre bem. Portanto, olhando para o início o importante é desenvolver o processo individual do atleta, o gosto pelo futebol porque aí o próprio espírito de equipa e o formar os amigos, tu jogas futebol quando és miúdos se tiveres gosto por aquilo porque senão vais fazer outro desporto qualquer. Portanto, nós no futebol e nós no Salgueiras tentamos cultivar esse gosto. Tentamos chamar os miúdos também para o clube que se tornem salgueiristas porque é importante este rejuvenescer do clube e depois vamos acompanhando. No fundo, eu creio que existem aqui três momentos no processo da formação de um atleta e nos próprios clubes que é até por volta dos 12 anos onde até se começa a discutir que nem sequer deve haver classificações começa-se a discutir a nível da associação e vários clubes e eu já concordo que não deve haver classificações porque não é de todo o mais importante. Depois temos ali o patamar entre os 12 e os 14 que aí vai crescendo a importância do ganhar mas ainda estamos a um nível muito de desenvolvimento entrando os 15 anos começamos a entrar nos campeonatos nacionais começamos a entrar na exigência de vitórias em descidas e subidas e aí a parte competitiva vai subindo gradualmente e já a um nível muito elevado. Nós tivemos o exemplo deste ano em que chegamos ao campeonato da primeira divisão nacional sub-15 e onde notamos perfeitamente que nem todos os miúdos estavam capacitados e tinham principalmente mentalmente estavam preparados para as dificuldades que é esse campeonato. Os campeonatos nacionais é para ganhar não tens muitas hipóteses porque por muito que queiras andar ali a rodar por muito que queiras estar a experimentar dá para fazer isso num porto porque grande parte do campeonato é para passear agora quando tens a exigência de ganhar pontos e ir a milha lã de pontos para não descer torna-se muito muito difícil. Mas isso prejudica o processo formativo na tua opinião Pedro? Pode prejudicar pode prejudicar porque acaba por formatar e é um bocado isso que estávamos a falar formatar as equipas é um modelo de jogo onde tu não vais não vais ter o processo de bola sempre contigo tu nós passas num processo em que estás numa primeira distrital e onde és um dos principais candidatos a subir portanto és um dos principais equipas dominas os jogos quase todos depois podes não subir como acontece e depois passas para um campeonato nacional onde és um dos principais clubes a descer onde tens que adaptar o teu jogo é isso tu não vais a esse campeonato e não vais lá mandar portanto mas já por isso é que nós no Salgueiros ou seja todos procuramos o Cristiano Ronaldo todos procuramos o novo Cristiano Ronaldo no Salgueiros não porque nós o Cristiano Ronaldo se aparecer no Salgueiros passado meio ano está no Porto ou no Benfica ou no Sporting portanto não é esse não é isso o que nós devemos olhar o que temos que olhar é o jogador que joga que entrega tudo que deixa tudo que tem qualidade sem dúvida que tu podes desenvolver essa qualidade mas a história do Salgueiros está conhecida como os jogadores o Sapinto o Jorginho o Renato jogadores com raça com alma a tal famosa alma e o deixar tudo no campo e é assim que nós temos que ganhar nós não se formos se quisermos também ser muito românticos em que vamos lá e dominando os jogos e pá não vai correr bem portanto nós temos que ter com as nossas próprias armas e a arma do Salgueiros é muito essa é muito a sua a sua garra a sua alma a sua agressividade mas há uma alma com relação de identidade também para vocês é importante identidade claramente sim claramente claramente é muito importante que eles consigam ter essa identidade no clube e que conheçam a própria história do clube é muito essa é superar-se é superar-se portanto eles têm e têm essa e cada vez mais têm essa essa percepção e com os desenvolvimentos que o clube foi tendo e ganhando-se os próprios espaços ajuda também a cultivar isso no clube portanto é um bocado isso é começar primeiro terço da formação podemos chamar assim formar aprender divertir cada mil deve ter uma bola dividir-se com a bola aprender tudo que é individualidade um para um depois começamos a entrar na parte dos sub-2 sub-13 em que devemos entre cada vez mais os critérios táticos o trabalho do treinador já a nível tático e da disposição das equipas que é para depois a partir dos sub-15 começar-se a trabalhar para ganhar muito bem Pedro Oliveira mais uma vez bem-vindo como convidado de hoje também tu além de ainda estares a jogar és capitão do quadroense aquele jogador eterno ali que o candidato às riscas sempre a dar cartas mas entretanto indicias já 3 anos para cá o teu processo na formação nesta altura segundo julgo saber estás à frente do sub-9 que é um desafio muito interessante e estás na equipa técnica do sub-18 portanto contextos muito diversos porque ainda jogas estás numa equipa de sub-9 e estás no sub-18 e enfrentas aqui contextos muito diversos o que é que nos podes contar sobre isto quando estamos aqui a falar de formatar ou de formar em primeiro lugar vou-te dar os parabéns porque é mais uma aposta estou agora aqui num programa desportivo e mais uma aposta conseguida porque assisti alguns programas já e tenho como alguém disse há pouco tempo gosto mais de ver os teus programas que aqueles que passam na televisão mas de longe por isso e não é só pelo elenco mas também conta muito pessoas que têm alguma experiência na formação em vez de serem os painelheiros a malta que vá ao trabalho e que tenha conhecimento de causa sim é um ano complicado para mim complicado no bom sentido com muitas coisas para fazer sempre ali no meu padroense vou estar em campo enquanto for uma mais-valia para já tem acontecido felizmente com o sub-9 é o processo que eu tenho que fazer infelizmente por causa daquilo dos cursos de treinador é o primeiro nível tenho que fazer o estágio já estou com eles desde o ano passado também tenho notado uma grande evolução e isso é que me tem dado algum alento com o sub-18 tem sido um processo espetacular eu faço parte de uma equipa técnica liderada por Miguel Faria temos tido algumas dificuldades desde o início acho que toda a gente aqui que passa a tua formação em Portugal e que não esteja no foco de Porto e fica o Sporting sabe do que estou a falar o que é facto é que temos conseguido fazer um excelente campeonato e nós não temos aqui pelo menos aqui o nosso painel não temos a felicidade do Mr. Fernando Valente de poder fazer uma boa seleção dos jogadores pelo menos a nível nacional o Shakhtar tem muita força e a nível internacional eu conheço mais ou menos porque eu estou muito bem com o Luís Gonçalves e ele contava-me mais ou menos a estrutura e é fantástico claro que depois chegar lá e como o Mr. teve a dizer pegar em iúdos e fazer um campeonato contra Graúdos não é fácil e tenho que lhe dar os parabéns por isso de resto a nossa realidade é totalmente diferente é fazer ovos sem omeletes no jogo 18 temos uma equipa fantástica e se calhar muitos deles estão a ouvir e não deviam estar a ouvir mas temos um grupo muito bom e agora nesta altura da quarentena que têm-se proposto a mandar vídeos a treinar em casa nas garagens para fazer coisas espetaculares estão com aquele espírito que a gente incute e que o Pedro Seixas falou também do querer da raça foi uma coisa que eu aprendi nos meus tempos de formação no Boa Vista pá tive treinadores que sempre não sub-9 pões muito em foco no ganhar Pedro ou pões isso de parte que isso é muito importante para esta discussão olha não não põe muito foco nisso não põe é o meu terceiro ano no meu primeiro ano tinha uma equipa fantástica também de sub-9 e ficámos em segundo no campeonato e só atrás eu não chamo uma equipa aquilo não é uma equipa uma seleção de futebol ganhámos jogos todos para tu ver tu estava tão interessado em ganhar que eu inscrevi em equipa do padroense em escalões superiores em torneios e demos luta não ganhámos mas demos luta ficámos em segundo terceiro foi espetacular mas no fim da época eu tive que sair do comando dessa equipa porque como tu sabes há aquele processo de certificação dos clubes e o padroense tem sido inexcedível nesse aspecto tenho que dar os parabéns não só ao presidente Germano Pinho mas também ao Pedro Cia que é toda a gente o Paulo Fernandes toda a gente está à frente dessa estrutura porque conseguiram as cinco estrelas mas com muito esforço com muito esforço porque começarmos num clube pequeno não é fácil e o sub-9 eu tive que os deixar e quando os deixei na reunião uma das vozes que eu não estava à espera de ouvir lá está tiveram aqui o ministro Fernando Valente a falar os pais os pais são os teus juízes é um problema que vamos abordar mais à frente de facto os treinadores nós estamos bem identificados com aquilo que o clube quer e no padroense e acho que é assim em todos os clubes queremos tirar o máximo o rendimento dos jogadores dar as mesmas oportunidades a cada um e ao mesmo tempo dar-lhes competitividade eu gosto das classificações eu ouvi o Pedro Seixas a falar e é verdade que o tempo de facto caminha-se para para isso para acabar as classificações mas eu gosto das classificações acho que dá motivação eu vejo eles a festejar a festejar um jogo que até estão a jogar na Liga dos Últimos na última divisão mas eles estejam como se estivessem na Liga dos Campeões isso pronto já é que nos dá prazer competitivo o José Boito também disse isso ter a classificação não é mau é mau jogar para a classificação mas ter a classificação não é mau pronto e para concluir o meu raciocínio eu digo o pai de uns miúdos que foi e que jogou menos sendo que o que jogou menos jogou menos três jogos que o que jogou mais e jogou menos porque teve doente passou um período doente naquele período de inverno e o pai disse que eu posso identificar a um miúdo que era o Rui Pedro e eu tive uma super era eu não era o Rui Pedro Oliveira eu não me esqueço dos miúdos que passaram para os meus irmãos e o pai disse na reunião com o coordenador e com toda a gente disse que tenho muita pena porque puxei muito pelo miúdo e que criei ali um bom grupo e isso eu acho que é muito importante eu toco muito neste ponto quando falo com os pais dos miúdos da minha equipa e para mim o grupo é muito importante e por isso é que eu gosto muito quando eles não são convocados venham ver os jogos são coisas antigas já deixaste aqui já deixaste aqui um bom ponto para eu tocar mais à frente porque a questão dos pais é muito complexa e até há quem defenda que os pais têm medo de falar com os treinadores já voltamos a ti Pedro Rui Pedro Vasconcelos falou-se aqui do Rui Pedro não eras tu mas até aproveito aqui um comentário da Liliana diz o importante de um mistério da formação é evidenciar o trabalho dele através da evolução dos seus atletas como é que tu olhas para isto és treinador do Sub-16 já estiveste no Candal estiveste no Leixões estás no Boa Vista como é que sendo que o Boa Vista eu fui direto do Desportivo de Boa Vista e sei que há uma cultura de vitória muito enraizada que é transversal não é? portanto há muito pouco pelo menos no meu tempo assim era há uma grande exigência de cultura de vitória dos adeptos toda a gente que envolve o clube tendo em conta a sua passada na formação também o que é que nos podes contar sobre isto? para já quero-te agradecer o convite e com enorme gosto que aqui estou e não sei se o IPDJ ou a ENTF está a ver os teus programas e não sei como é que isso vai ser a nível de créditos que os programas que têm passado de ontem e hoje não me desprezando o resto mas estar na presença do mestre Fernando Valente a quem endereço um grande abraço não só mas também pela forma que coloca as suas equipas a jogar mas sim pela sua audácia como treinador e daí o meu grande abraço ao mestre Fernando Valente em relação ao que tu me dizes é óbvio é óbvio é óbvio que nós tentamos colocar passar para os nossos jogadores ou seja nós termos valor juntamente com o valor dos atletas a mostrarmos o valor dos atletas como é óbvio voltei esta ano ao Boa Vista fiz a minha formação toda no Boa Vista passei 13, 14 anos como atleta e passados estes 10 anos voltei voltei à casa mãe e é bom o Boa Vista está eu tinha visto durante estes anos o Boa Vista como adversário e foi com muito bom agrado que vejo lá pessoas do Boa Vista e que passaram muitos anos no Boa Vista e o Boa Vista está no bom caminho por isso aconselha-se está bem de saúde e só pode ser melhor daqui para a frente e qual é a tua visão sobre isto do formatar ou formar e até quando pegando as palavras do Pedro do coordenador de Salgares a quem eu envio um forte abraço eu também divido na minha ideia eu também divido a formação em várias etapas e estou completamente de acordo com ele que até aos 14 anos eu próprio tenho essa noção e sou humilde a esse ponto que não sou o treinador indicado para menores de 14 anos ou seja ali a partir dos sub-14 onde entra já a competição já me vejo e já vai de encontro às minhas características é como te digo até aos 14 anos o resultado é impensável dar valor ao resultado acho que temos que ainda bem que tocas nesse assunto para não nos esquecer porque há ainda o Zé Boto disse isso deixa-me só frisar este assunto que há treinadores que não têm que ter vergonha em especializar-se em certos escalões já é Boto disse isto aqui que não há que ter vergonha em ser um bom treinador de sub-15 e que não são ainda treinadores no sub-9 ou do sub-15 ou do sub-15 portanto certo eu ainda hoje em off a falar com o Tiago com o Quaresma lhe disse eu tive uma proposta de um bom clube de cada cidade para treinar sub-10 e eu próprio disse que não sou o treinador indicado para essas idades e tive que ser humilde a esse ponto porque eu sou um treinador que gosto da competição em si então se eu gosto da competição ia estar a fazer muito errado aos atletas que eu ia treinar então quando é em cima o melhor é declinar a proposta como é algo muito bem Tiago Quaresma tu esta temporada depois de experiências aqui em Portugal Leixões, Padroense ADR Pastelera a escola do esporte em Alfena o próprio Alfenense que gostava também com a formação foste para Moçambique Blake Bulls muitos portugueses perguntar também um bocado qual é o contexto formativo em Moçambique e a tua opinião sobre isto que estamos aqui a debater nesta primeira análise que estamos a fazer nesta primeira ronda do formar versus formatar em primeiro lugar dar as boas noites aos convidados e a todo o auditório que nos está a ver aproveitar também porque é a primeira vez que estou a participar em direto e deste lado tenho participado e tenho visto com agrado todos os programas dar-vos parabéns por esta iniciativa e é sempre um prazer ouvir pessoas experientes como o próprio José Boto como e não tem todos os treinadores que falaram hoje termos aqui connosco o Mr. Fernando Balente é ótimo e partilhar com o Rui com o Pedro Oliveira e com o Pedro Seixas que são pessoas que gostam do futebol de formação a realidade em Moçambique é muito diferente da nossa e eu tive a felicidade primeiro de poder de experienciar uma realidade completamente diferente da portuguesa um país africano que não tem nem de perto nem de longe as condições que os clubes portugueses têm a nível de organização e mesmo a nível de infraestruturas e quando eu falo dos clubes já nem falo de clubes de primeira e segunda liga falo mesmo de clubes a nível distrital porque hoje em dia todos os dias ou melhor todos os clubes e todos os dias os nossos jovens e os nossos meninos jogam em campos sintéticos e isso infelizmente é uma realidade ainda algo distante em Moçambique e existem cerca de 10 12 campos sintéticos num país enormíssimo num país que tem cerca de 30 milhões de habitantes portanto só por aqui dá para ver a realidade talento existe ponto existe muito talento são meninos que são apaixonados pelo futebol que começam a jogar futebol nos campos do bairro naqueles campos pelados muitas vezes com garrafas de vidro partidas com pedras e que jogam muitos deles descalços a grande maioria mas que têm um prazer e jogam com um sorriso nos lábios não têm a formação de base que os nossos meninos têm aqui porque jogam no bairro reúnem-se e é o jogo é aquele jogo mesmo puro e verdadeiro dão muita importância ao resultado mesmo os clubes dão muita importância ao resultado vêem muita qualidade do treinador se a equipa ganha ou não e a competição começa desde os infantis até aos sénios portanto o povo moçambicano dá muita importância ao resultado além desta experiência em Moçambique eu tive a sorte de também nestes nestes mais de 10 anos a trabalhar no futebol de formação porque eu deixei de jogar relativamente cedo comecei a treinar com 18 e fiz apenas duas épocas de sénior e passei por todos os patamares desde as segundas divisões distritais na formação até à primeira divisão nacional de júniors portanto isto também foi eu acho que é muito importante para qualquer treinador ter esta bagagem pelo menos para mim e eu passei por vários clubes uns de patamar superior outros de patamar inferior e no último ano tive a possibilidade ou no ano 2018 de trabalhar dentro de uma ou ligado a uma estrutura de um dos grandes clubes em Portugal e a nível europeu da formação como é o Sporting Club Portugal portanto a questão do formar ou formatar já todos já todos tocaram aqui em pontos com os quais eu concordo quer o Pedro Seixas quer o Rui falavam há pouco na questão de inserir maior competitividade a partir do escalão de sub-15 e eu concordo eu penso que principalmente até idades entre os 11 12 anos o trabalho do treinador primeiro ponto na minha opinião o trabalho do treinador deve-se focar na evolução do jogador porque nós estamos a formar jogadores nós não estamos a formar equipas o objetivo em qualquer clube que tenha futebol de formação é formar jogadores porque formando bons jogadores e conseguindo que eles evoluam e melhorem as suas capacidades individuais o coletivo vai funcionar melhor portanto a minha ideia passa por aí numa primeira fase até aos 11 12 anos ensinar-lhes os conceitos básicos do jogo acho que é fundamental as técnicas base dar-lhes a conhecer o jogo a partir do momento porque nós agora temos esta transição do futebol de 7 para o futebol de 11 já não é como no nosso tempo de menino em que nós começávamos logo a jogar futebol de 11 e aquele campo era uma enormidade parecia que nunca mais acabava portanto esta transição penso eu que a transição do futebol de 7 para o futebol de 11 quando se chega ao futebol de 11 aí tem que ser ok inserir mais competitividade focarmos-nos mais no resultado porque como o Pedro Seixas falou e bem no caso do Salgueiros consegue a subida ao campeonato nacional e um dos objetivos do clube passa por não descer ou seja se passa por não descer vamos modificar aqui um bocadinho a evolução do jogador sim mas também é preciso nós termos a competitividade inserida portanto e eu penso que numa primeira fase é explorarmos o jogo os atletas passarem muito tempo com a bola terem muito contacto com a bola muito contacto com o jogo porque é no jogo que eles aprendem uma das coisas e pegando agora também na minha experiência em Moçambique é o futebol de rua que existe lá em qualquer canto em qualquer bairro em qualquer esquina nós vemos meninos a jogar portanto e isso é o que é o que nos traz a criatividade é o que traz a imprensibilidade o nós arranjarmos soluções para os obstáculos que nos vão aparecendo dentro de um jogo portanto ter muito contacto com o jogo e com a bola porque é aquilo que todos os meninos gostam e a partir concordo também com a ideia a partir do choque em si mais competitividade darmos um bocadinho de rendimento mas eu penso que que o foco principal num clube e o mistério Fernando Valente tocou aí num aspecto as estruturas não ajudam os treinadores são poucos os clubes em Portugal que têm que são estruturados ao nível do futebol de formação face ao número de clubes que existem são poucos são poucos os clubes ou menos com o projeto de formação que às vezes é mais esse problema sim, sim exatamente ainda são menos aqueles que têm um projeto de formação que têm uma ideia daquilo como por exemplo o Shakhtar tem a ideia deles é aquela e é ali que eles vão que eles vão trabalhar é para ali que eles vão trabalhar Tiago só se me permites e se dá um tempo a que esse projeto se realize claro porque na formação na formação não é como nos sainers em que tu arranjas um empresário que mete aí 500 mil euros e de repente aí 11 craques exatamente eu acho que tem que se ter um projeto tem que como o Pedro diz e bem tem que se dar tempo tem que ser um projeto sustentado tem que os jogadores não chegam do acaso não é obra e graça do Espírito Santo temos que ter um projeto sustentado um projeto a 5 10 anos seja o que for o que o clube entender e temos que ter ideias e a partir desse momento cada jogador cada clube tem as suas ideias umas melhores outras piores os clubes têm identidades diferentes tem cultura a cultura a cultura também é diferente temos aqui exemplos o Boa Vista joga de uma determinada maneira o Salgueiro joga de uma determinada maneira o meu clube que é o Leixões e no qual eu fui formado e trabalhei tem uma identidade muito própria portanto os clubes têm a sua identidade e têm a sua ideia de jogo mas eu acho que isso é muito importante o aspecto onde o Hamilton tocou é ter um projeto de formação e infelizmente a maioria dos clubes não tem um projeto de formação e sem nós termos uma linha matriz por onde nos guiar ao fim e ao cabo depois aquilo acaba por cada treinador ter a sua ideia porque cada um de nós tem ideias diferentes para o jogo umas mais próximas uns dos outros outras mais distantes mas é fundamental que num clube num futebol de formação eu entendo que tem que haver um projeto muito claro e tem que se dar tempo quer ao clube como disse o Pedro Seixas para trabalhar quer aos treinadores como disse o Ministério Fernando Valente e o exemplo que ele deu o clube dar tempo aos treinadores e aos jogadores e aos jogadores exatamente eu acho que o exemplo que o Ministério Fernando Valente tocou do Shakhtar e do Benfica são dois exemplos muito bons neste momento nós temos esse exemplo do Benfica que há 10 anos atrás não tinha o potencial nem a qualidade que tem hoje na formação e demorou houve um projeto houve a criação houve a construção de um centro de estágios e houve um projeto delineado e esse projeto demorou e em 10 anos o Benfica tornou-se e não tenho problema nenhum em dizer isto na maior potência a nível de formação em Portugal Tiago já volto a ti mas também podemos falar da própria Federação Portuguesa de Futebol e do trabalho nas seleções atenção quando se dedicaram e quando fizeram uma coisa de cabeça truque e membros os resultados estão aí no feminino no masculino no futsal no que sermos Mr. Fernando Valente há aqui muitas perguntas para si aliás temos muitas perguntas eu vou começar a colocar o Máquia de Um que é para os nossos ouvintes telespectadores também se sentirem como nós queremos dentro deste projeto parece que começamos agora mas já passaram 40 minutos uma das várias perguntas têm sido colocadas o Afonso Patronilha há pouco também aqui o Ibo Sabência entre outros o que é que nos pode dizer das diferenças que encontrou no processo de formação por exemplo na China e na Ucrânia e também já agora lanço-lhe aqui um mote que me lançou aqui o meu amigo João Pedro Valente se concorda com a frase um jogador deve ser livre de agir sem agir livremente então a história da minha vida foi feita muito à volta de tudo aquilo que estão a dizer e eu não posso deixar também de referenciar porque falaram aí na questão das ideias porque é isso que eu acho que vale a pena isto é tudo uma questão de ideias e depois é a força que nós temos para poder implantá-las quando eu cheguei ao futebol profissional muita gente perguntava onde é que eu andei onde é que eu andei só no futebol profissional é que a visibilidade apareceu e eu disse que andei andei-me a divertir porque houve um período na minha vida em que eu deixei de ser treinador e durante não foram 4 anos o contrato seria 4 anos seriam 3 anos e meio onde nós no União de Paredes não é? porque as coisas já não estavam boas e que não havia dinheiro pronto é o momento ideal para se começar um projeto não é? não havia dinheiro mas havia ideias e só para vocês ficarem com uma ideia porque é curioso porque eu ontem estava ouvindo aquele painel houve um período da minha vida em que eu como sabem sou residente em Paredes em que realmente eu achava que já como 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 jogador depois como treinador de formação também fui não é? e também depois também até como coordenador eu não achava que o futebol português era justo antigamente os presidentes deixavam lá o dinheiro não é? e depois saíam quase escorraçados e depois eram acusados de uma série de coisas e eu achava que com algumas ideias que eu sempre acreditei com uma dinâmica implantada num clube nós podemos criar pontos de receitas para poder muito bem sustentabilizar quase o clube e então deixei de treinar e foi curioso que dediquei mais gestão desportiva na União de Paredes portanto com um clube com muitas dificuldades na altura e nessa gestão desportiva qual era a ideia do projeto já que estávamos a falar para ficarem com uma ideia eu estava encarregado da gestão portanto eu é que tinha que arranjar o dinheiro para toda a gente portanto a primeira condição quando me convidaram porque eu era treinador era assim que era um contrato de quatro anos e depois na altura até disse quero ganhar tanto como ganha o treinador principal e nesse caso quem era o treinador principal do União de Paredes nesse caso era o professor Ray Quintas portanto que é o meu compadre e então eu lirei uma estrutura portanto onde puse uma criei uma estrutura de receitas formamos uma academia com miúdos a partir de quatro anos portanto criámos um serviço de prestação à comunidade portanto nós fazíamos um serviço de género o pai deixou os miúdos na escola nós íamos lá buscar-los trazíamos para o clube dávamos de comer durante a tarde ajudávamos a preparar as aulas com professores no final da tarde as miúdas iam para a academia de dança os miúdos iam para para o futebol esta era a minha parte da parte da gestão desportiva só lá tinha-me naquela altura estes nomes para vocês terem como uma ideia o professor Ray Quintas era o treinador principal tinha como adjunto o Miguel Leal não é? e na estrutura existia lá o Zé Tavares que vocês sabem que neste momento coordena a formação do Porto existia o Vasco Ciaba que neste momento que neste momento é o treinador regulação da da segunda liga não é? no mapa existia o Álvaro Pacheco o Álvaro Pacheco que nesta altura já ainda era estava a jogar mas também já dava já dava formação o Filipe Ribeiro que era um rapaz portanto um treinador também que vocês conhecem com uma vasta uma vasta experiência portanto conseguimos juntar ali e qual era a ideia? a ideia era precisamente delinearmos uma estrutura vertical da formação não é? portanto e isto realmente eu era o encarregado juntei um grupo de pessoas eu é que comandava em tudo eu é que portanto juntamente claro mandava-me com essa equipa portanto isto para dizer o quê? e já nessa altura nós delineámos que o objetivo era precisamente nós criarmos uma estrutura vertical de formação eu penso que neste momento é o tópico de dizer que as equipas da formação devem jogar da mesma maneira como a equipa principal eu por exemplo estou num enquadramento onde sim o meu estilo de jogo tem que se aproximar porque estou na equipa B tem que se aproximar muito daquilo que joga a equipa IAC que é o caso mas depois compreendo que em muitos casos os treinadores principais mudam com muita facilidade é isso que eu ia dizer é muita facilidade não há tempo para os treinadores séniores e é muito complicado muitas vezes criar um modelo de jogo competitivo para todas as equipas quando o treinador sénior está sempre a trocar eu também tenho essa visão agora estavas-me a perguntar sobre a questão da China e a questão agora do Chattar e tudo mais os contextos são diferentes mas eu penso que quando tu tens uma ideia muito vincada daquilo que efetivamente queres para o jogo das tuas equipas já vens munido de uma série de ferramentas que ajudam a experimentar isso e quem conhece a história da minha vida sabem que eu portanto este projeto em paredes portanto só concluindo acabou na construção de uma cidade esportiva portanto em que era um monte cheio de pinheiros e que neste momento está lá uma cidade esportiva não está acabada mas tem um rabato tem dois sintéticos e está alineada uma estrutura de formação se não sabem portanto os treinadores que neste momento desde a nossa altura até agora e neste momento o Orico era um rapaz que foi nosso jogador entretanto foi treinador de formação e agora treinador de sénios há algum tempo seguiu-se um projeto não é onde realmente é maioritariamente com os jogadores formados não é ainda hoje pela pelo parede não é portanto as coisas chegaram lá porque foram bem estruturadas e portanto e agora pronto é uma questão só de gestão é lógico que algumas coisas chegaram pelo caminho portanto essa academia de formação acabou por se desmantelar mas o que é certo é que as coisas quando são estruturadas elas duram o contexto de China é um contexto totalmente diferente não é mas que pronto que a mim foi um desafio porque os chineses acham que não há talento na China então substituem o talento pelo hard work mas infelizmente eu em Portugal vejo muitos casos também é assim também acham que aquilo tem que ser tudo à base do hard work não é depois pronto porque aqui o importante é malhar pronto eu não vejo nada do que falar assim acho que todos acho que todos nós nos lembramos bem de subir escadas e de subir a bancada nos treinos físicos nesse hard work esse hard work agora voltou com outra cara agora já há umas coisas muito mais chiques há um GPS medem já medem tudo portanto e quem não andar dentro do GPS portanto o hard work começa a ser posto em causa portanto eu acho que é isso que efetivamente também então na China usava-se muito isso o meu primeiro papel portanto eu fui treinar a equipa mais uma das melhores academias da China portanto que me sabem foi uma equipa formada pelo Luís Castro infelizmente o Luís depois acabou por não ir mas foi a equipa que ele tinha formado portanto foi uma aventura muito interessante estávamos numa academia onde só tínhamos 35 campos de futebol tínhamos dois hotéis lá dentro tínhamos uma uma escola portanto enfim era qualquer coisa do outro modo mas o que é certo é que eu fui apanhado num contexto sub-19 portanto seria também a equipa mais velha da academia só que a academia estava a 400 km da equipa principal então estão a imaginar o que é o Porto ter a academia em Lisboa ou em Porto e não havia ligação à equipa principal mas pronto mas o maior desafio foi que eu lidei com em dois anos lidei com 10 grupos diferentes não é? mas apesar e alguns com com muito pouca qualidade mas o que é certo é que é que as coisas acabaram sempre por me desafiar não é? e por mesmo neste contexto não é? eu consegui pôr em prática muito daquilo que foram as minhas ideias até aí não é? e as minhas ideias são muito simples é realmente procurar jogar bem procurar que os jogadores sejam ligados e depois procurarem uma determinada maneira de finalizar e essa determinada maneira de finalizar portanto como não tens os melhores jogadores tens também que elevar quase até ao guarda-redes portanto e aqui a minha experiência do futsal portanto que vem um bocadinho de encontro aquilo que o Pedro se falava portanto a questão da formação até uma determinada idade como sabem os brasileiros jogam futsal até aos 12 anos e isso para mim portanto eu joguei 15 anos de futsal hoje a minha metodologia é 90% daquilo que eu aprendi no futsal aplicado ao futebol 12 portanto são pequenas sociedades dentro de jogo e onde o centro de jogo é o mais importante portanto e hoje isto é outra discussão que varia para o programa se me quiserem ouvir sobre isso não é? mas ali na China eu consegui conseguir também pôr isso em prática não é? e consegui tanto pronto como devem saber eu também devem ser o treinador em Portugal com mais jogo publica portanto a maneira como as equipas iam desenvolvendo tinha muito a ver com os conceitos básicos agora não há dúvida que não havia a envolvência que há portanto como vocês os pais não estão presentes portanto não há essa 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 também foi uma das coisas que eu encontrei em Moçambique pegando agora no comistério Fernando Valente não existe não existem por assim dizer pais em Moçambique não falo já nisso não falo já nisso que isso é o último tema e atenção que isso vai dar água pela barba já lá vamos deixa eu responder aqui algumas questões para passar então aqui à Ucrânia pronto na China lá está eles querem copiar tudo aquilo que se faz na Europa portanto contrato dos estrangeiros há uma jogada de marketing portanto que é para depois também os miúdos pagarem para lá estar mas depois eles ouvem ouvem mas quando é a altura de mudar normalmente fica tudo na mesa portanto mas nesses dois anos nós conseguimos efetivamente um trabalho fantástico conseguimos ganhar quase todos os títulos da formação da China e depois também com o Luís não foi mas pronto depois eles também contrataram o Noga conseguimos criar um edifício de formação que custou quase 3 milhões de euros onde centralizámos tudo portanto deixámos lá uma marca muito importante e que efetivamente portanto ficou lá o registro daquilo que era o nosso trabalho depois acabou de continuar até com o professor Silveira Ramos portanto e a marca que ficou lá mas em termos daquilo que é efetivamente o jogo em si o jogo é pobre porque eles não acreditam não é que o jogo é para se jogar portanto eu tenho sempre uma frase que costumo dizer que é o play ou run não jogas ou corres quem corre muito joga pouco isso também traduz em todo lado se traduz quem corre muito joga pouco e nós conseguimos provar que efetivamente também é possível os jogadores chineses jogarem portanto foi aquilo que realmente me desafiou aqui na Ucrânia é fantástico é felizmente o contexto é outro porque realmente é como dizem o Shakhtar tem miúdos com muita qualidade basta só dizer que nós temos 50 miúdos nas seleções da Ucrânia não é e pronto e agora estamos realmente a tentar modelar um bocadinho a maneira como as equipas jogam para se aproximar daquilo que efetivamente é o estilo do Shakhtar portanto nós eu acho que o estilo é uma das coisas que marca a diferença e porque se temos realmente muito talento temos que criar um jogo que potencie esse talento portanto e potenciar esse talento é um jogo que efetivamente dê aquilo que já falámos aqui da liberdade e a questão que me punham da liberdade ao jogador eu não é só para estar aqui mas eu na minha equipa em todas as minhas equipas todos os jogadores têm que criar aquilo que evidencia hoje os meus jogadores e em todo o lado onde eu passei vocês sabem de alguns casos passaram por mim portanto e que estão aí na primeira liga é precisamente quando tu dás a liberdade o jogador para se evidenciar tem que ter liberdade de criar não pode estar inibido agora é lógico que tens que montar uma estrutura que depois saiba lidar com isso e saiba equilibrar depois o jogo em si não é? portanto isso é uma questão e esse jogo e esse estilo é que depois vai marcar a diferença entre um jogador e outro porque se tu evidencias deixa-me só contar aqui um caso muito flagrante ao fim de seis meses nós conseguimos meter já um jogador na primeira equipa que já jogou também pela equipa de Shakhtar e dois foram colocados já em equipas da primeira liga mas um desses três era um trinco era o número seis portanto o número seis que pronto quando eu cheguei o número seis é aquele jogador que anda ali só a equilibrar a equipa mete a bola ou não cortou a meta no outro pronto eu não tenho muito essa visão e desafiei-o para perguntar se ele não podia chegar um bocadinho mais à frente e marcar uns golos não é? e ele aceitou o desafio o melhor que aceitou o desafio pronto rapidamente se tornou o melhor marcador da equipa com seis golos portanto isso o que é que aconteceu? despertou o interesse não é? porque ele apresentou no jogo dele portanto jogar a seis era aquilo que ele já fazia bem só que acessou-se mais alguma coisa portanto eu acho que o espaço de jogo neste processo é muito importante que o jogador evidencie esse potencial e que realmente a qualidade do jogo e as ideias do treinador lhe dêem essa liberdade e responsabilidade e responsabilidade também não é? porque estamos a formar jogadores que depois não é só ter a bola portanto e hoje acho que toda a gente tem que ter esse equilíbrio perceber o jogo e perceber que há dois momentos tem que atacar e tem que defender não é? agora se puder ter mais tempo a bola e puder atacar mais vezes certeza que vai valorizar muito mais aquilo que é o jogo dele portanto é um bocadinho por aqui deixa-me só fazer uma pergunta ao Míster se me permite indicou que dois dos seus atletas foram emprestados creio eu com uma equipa da primeira liga da Ucrânia é certo? sim sim pronto e o Shakhtar tem a sua ideia o seu modelo está completamente vincado já há alguns anos para cá em ataque organizado é mesmo à sua imagem se assim me permite como será que é e conhecendo eu como conheço razoavelmente bem um campeonato ucraniano em que conta-se pelos dedos tirando o Shakhtar o Dinamo Kiev os anos não são os melhores para o Dinamo Kiev o resto do campeonato joga num estilo de jogo completamente diferente do que joga o Shakhtar e o Míster indica que eles estão formatados estão a formar esses jogadores para o modelo de jogo do Shakhtar como é que é a adaptação desses atletas para as equipas que foram? deixa-me dizer uma coisa na sua ideia de jogar nas equipas para onde foram para o maior em que tem um futebol mais físico do que o Shakhtar deixa-me dizer uma coisa que eu acho que é importante e é importante os treinadores perceberem eu na minha equipa numa primeira fase eu não preparo os jogadores para jogar para jogar na minha primeira equipa eu preparo os jogadores com um determinado número de princípios e de bagagem futebolística que lhes permite jogar qualquer tipo de jogo eu tenho uma máxima que digo assim meus amigos vocês agora a vossa carreira vai começar agora primeira coisa ouvir o treinador e nós sabemos que em parê se lhe mudasse a máxima também que foi o professor Rui Quindas também e na formação levávamos isso ao limite que era ouvir e cumprir o jogador na formação tem que ouvir e cumprir aquilo que eu digo aos meus jogadores é assim a primeira coisa que tenho que fazer quando chegar a um contexto qualquer é entender o treinador não tem a ver se joga da minha maneira ou daquilo como eu jogo entender o treinador e o jogador tem que ir preparado com uma bagagem que lhe permita jogar vários tipos de jogos e aqui é que eu questiono muitas vezes na formação em Portugal a condição de ser profissional deixe-me só dar um exemplo para ver se nós entendemos isso o que é ser profissional eu por exemplo muitos de vocês são licenciados um licenciado hoje em dia em qualquer área é uma pessoa que teve uma formação escolar depois especializou-se durante cinco anos numa faculdade onde é avaliado todos os anos e depois é-lhe passado um certificado para ele desempenhar um determinado tipo de função eu costumo dar outro exemplo mais simples um eletricista eu vou fazer uma casa e contrato um eletricista e digo-lhe assim eu quero uma lâmpada aqui eu quero uma tomada aqui aqui e ali ele toma nota e executa o que é ser profissional de futebol profissional de futebol é um fulano que assina um contrato põe um brinco na orelha tem o que eu costumo dizer uma paneleirazinha do baixo braço lá com os uptrechos já é um profissional de futebol ele não sabe nada sobre o jogo ele não sabe nada sobre a sua profissão ele não sabe nada sobre a sua alimentação muitas vezes e nós temos que depois de estar a ensinar e eu a história da minha vida é muito à volta disso e os meus jogadores são testemunhas disso é de ensinar aquilo que é básico que eu tive jogadores de 30 e tal anos que jogaram na primeira liga que me diziam assim ao ministro mas nunca ninguém me falou nisto portanto o conceito profissional e nós que estamos na formação é petrechar os jogadores de uma série de valências que lhes permitam jogar qualquer jogo e eu sei que estes meus dois jogadores que saíram para outras equipas não vão jogar o jogo que eu jogo porque o objetivo deles era chegar lá e imporem-se não é e ouvirem o treinador e a qualidade e o talento deles não é estar ao serviço da equipe porque ninguém vai encontrar o contexto ideal agora é verdade que há realmente jogadores que têm muitas dificuldades eu encontrei muitos jogadores que trabalharam comigo e que depois entraram noutros clubes a seguir e pronto eu sei da maneira que eu acho que eu digo isso e é isso que se vê muito vamos só tentar aqui responder algumas deixar o ministro Fernando Valente concluir vamos tentar responder temos muitas perguntas em espera e o tempo vai passando e já que estamos a falar de formação é isso que que tipo de conteúdo é que nós estamos a dar nós falamos aqui até aos 14 anos nós vamos num turno de conteúdo depois entramos mas o que é certo aquilo que eu noto e se vocês saberem atualmente neste momento fala-se muito o que é que o Jorge Jesus faz o Jorge Jesus ensina o que é que o professor João Ferreira faz e são os atletas que dizem ensina mas ensina o que? muitas vezes ensina aquilo que é básico aquilo que eu faço toda a minha vida eu entrei no Varzinha uma quarta-feira e os meus jogadores o primeiro treino que fizeram foi 3 contra 1 e 3 contra 2 porque a grande questão que eu ponho é sempre esta 2 jogadores com bola tem que saber passar 1 3 jogadores com bola tem que saber passar 1 façam esses exercícios com as vossas equipes a ver se eles marcam golos quero um exemplo mais flagrante toda a gente trabalha na organização defensiva o 6 contra 4 ou o 7 contra 4 e eu pergunto assim mas vocês marcam muitos golos toda a gente diz não, não marcamos mas vocês estão em superioridade portanto há aqui muitos mitos há aqui muitas coisas não é? porquê? porque é preciso saber lidar com aquela parte do jogo é preciso saber lidar com aquela situação e eu sinto que há uma loucura muito grande mesmo nos treinadores e depois nos jogadores a saberem lidar com isso não é? é por isso que é muito fácil chegar ali e fazes o cruzamento para a área e metes a bola lá não é? agora jogar dentro da área e perceber as ligações das relações que tem que ter isso é que é mais difícil o colocar a bola na área também faz parte do jogo não se pode comprar uma equipa com os cruzamentos cada um tem a sua ideia agora o que eu vejo e dos anos que tenho na formação e mesmo também eu faço fazia até bem pouco tempo o trabalho de observação para o Beira Mar para a equipa principal do Beira Mar mas falando na formação vê-se cada vez mais os chamados românticos que é o adjetivo que se dá que eu não sei não sei o porquê mas ok vai de encontro a quem gosta de jogar em ataque organizado e vê-se muito a primeira fase de construção e obrigar os centrais a jogar o guarda-redes a jogar e eu pergunto muitas vezes estes miúdos a jogar assim até aos sub-19 muitos deles ou 99% deles não vai chegar a uma equipa que depois em competição vai poder fazer isto em campo ou seja ele sai dos juniors de uma equipa que está habituada a ter sempre a bola o que fez a central e que se for preciso joga melhor com os pés do que o jogo aéreo não está habituada a dividir uma bola no ar e depois apanha um contexto de uma equipa profissional ou não profissional uma equipa sénior em que o futebol é totalmente diferente daquilo que hoje que se vê a grande maioria dos treinadores na formação a obrigar e a colocar muitas vezes os miúdos em posições desconfortáveis porque os miúdos são centrais ou são guarda-redes limitados e vê-se o treinador a forçar a forçar a forçar a equipa a perder por 7 por 8 independentemente do resultado mas vê-se os miúdos em posições desconfortáveis se é benéfico na formação essa questão de darmos isso aos miúdos de lhes oferecer essas ferramentas mas e obrigá-los a jogar de uma certa forma que eles depois quando vão para uma equipa diferente ou porque são emprestados ou porque são dispensados desse clube bom que normalmente ganha vai para uma equipa que não ganha tantas vezes se é benéfico ou não esse romantismo todo na formação ou se não é melhor um misto deixamos porque se não vamos dar aqui voz também Pedro Oliveira não sei se queres pegar nisto tens aqui uma pergunta difícil mas boa o Sérgio Marques deixou desta pergunta mais algumas pessoas o que é que tu achas do facto de haver muitos treinadores na formação que nunca jogaram futebol se é importante ou não eu por acaso sou daqueles que acho que há lugar para todos as equipas multidisciplinares que trabalham não tem problema absolutamente nenhum a minha opinião pessoal fica aqui dada deixo contigo que tu ainda jogas dá-me a perguntar-te o quanto tu levas ainda do facto de estares em jogo para estas situações por exemplo que disse ao Rui Pedro Vasconcelos dos desafios que são colocados a crianças por exemplo como tu estás a treinar de nove anos bom isto para mim é tudo bagagem o que eu aprendo no chute nove meu objetivo é ser treinador chegar ao nível do ministério Fernando Valente ou sou um bocado mais ambicioso chegar lá em cima por isso isto para mim é tudo bagagem conforme o ministério fez a carreira dele eu estou a fazer a minha e aqui eu tenho aprendido com o chute nove aprendo com o chute dezoito e lá está é um processo na minha opinião é um processo de aprendizagem e eu levo isto muito a sério e eu levo isto muito a sério e uma das partes que eu costumo tenho uma fórmula que eu costumo tentar explicar aos pais que tem a ver com os miúdos evoluem naturalmente porque se ele for jogar para a escola ele faz um contra um ele faz dois contra dois ele evolui naturalmente tudo o que ele tiver ou seja ele parte daqui tem um ponto de partida tem uma evolução natural que é ele jogar a bola no parque da cidade ou jogar a bola com os amigos tudo o que for dali para a frente é o que eu digo dentro do treinador no caso o que o Sérgio falou eu conheço bem o Sérgio é o pai dele é o senhor Boavista é o senhor Marques foi o meu diretor é um apaixonado do futebol eu compreendo o que ele está a dizer é uma pessoa espetacular compreende a pergunta porque ele está a dizer que há muitos ele até chama professores de educação física que depois há ali fundamento que podem faltar quando são treinadores principais mas por isso é que eu disse os multidisciplinares de trabalho sim eu acho pronto como tu sabes nas equipas de formação em Portugal tirando lá está os três grandes em Portugal e ainda bem que o comissão está aqui connosco porque também nos dá um bocado essa perspectiva eu felizmente também por lá passei e sei bem como é que aquilo funciona mas nem sequer há equipas técnicas formadas em Portugal é difícil a ver ou então muda-se muito muito facilmente aquilo que Pedro Seixas também falou manter um treinador de princípio ao fim e depois acompanhar a equipa não é fácil porque lá está os dinheiros envolvidos são curtos muita gente opta por a meio deixar cair o sonho por isso temos de ser muito convictos naquilo que estamos a fazer em relação eu acho de facto que há espaço para todos claro que ser treinador de Boa Vista que tem uma mística especial um Leixões tem uma mística especial é preciso sentir um bocado a camisola e isto é a minha opinião pessoal espero que ninguém fique chateado mas é a minha opinião pessoal claro e já tivemos experiências eu acompanho um bocado a realidade do clube tenho lá ainda muitos amigos muitos mesmo e sei bem que houve ex-jogadores que se calhar não tiveram tanto sucesso a treinar camadas jovens porque se calhar não passavam bem a mensagem porque se calhar lá está vinham formatados do Boa Vista Boa Vistão dos tempos de Manoel Zé e Jair Pacheco e Boa Vista passou uma fase grande difícil de transição e eu nem queria estar muito bem como não quer dizer que todos os ex-jogadores sejam bons treinadores como não quer dizer que todos os professores sejam maus treinadores acho que acho que contas-se com os dedos os do topo que não foram jogadores há espaço para todos como é óbvio mas o sentir o cheiro do próprio cheiro do balneário há coisas que quem foi jogador tem vantagem isso é uma realidade eu concordo com isso se calhar tem mais fácilmente oportunidades sim também é verdade se calhar tem um caminho mais aberto como é óbvio sim 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 isso é óbvio vamos deixar o Pedro concluir que eu tenho perguntas para cada um deve ser feitas pelo nosso eu tive a experiência e tu também conheces o Mr. Cajuda que também é uma daquelas pessoas como o Mr. Fernando estava a falar do Jorge Jesus do Josual que eu não tive a felicidade de encontrar no Porto quando cheguei mas apanhei o Sr. Mourinho também mas conforme eu estava a dizer são pessoas que passam uma palavra que querem formar jogadores eu acho no mundo ideal que há um treinador fazer parte de uma equipa técnica é importante ter sempre um jogador que já tenha passado lá em cima eu sinto que por exemplo quando falo com os miúdos que subnó eu tive que me adaptar não foi fácil porque eu gosto muito como o Rui Pedro estava aqui a dizer jogar para ganhar eu gosto muito disso e não é fácil e tem que jogar com rotatividade que é uma palavra que eu detesto mas que faz parte tem que jogar com puxar para os miúdos dar oportunidades iguais tentar dar oportunidades iguais eu costumo dizer ok vamos apostar na assiduidade que é um fator logo que a gente pode usar depois também um bocado no trabalho que eles fazem no campo mas também temos que valorizar um bocado a qualidade dos jogadores senão as pessoas miúdos ficam deprimidas eles sabem que vão jogar três semanas e à quarta que estão fora então eu rodo muito com isso se calhar não faço assim tão linear quanto isso que é para eles sentirem que têm de trabalhar porque senão já sabem que há uma semana que vão andar ali na balda e eles são miúdos mas já percebem no chute 18 por exemplo eu sinto que passa a palavra e muitas vezes o ministro o ministro faria deixa que eu tenho eu tenho muitos movimentos a soz com eles e até individualmente não só eu passo a palavra porque eles reconhecem que eu lá estive e eu sinto que é diferente sendo eu que já lá passei ou seja que já cheguei a um bom nível não cheguei a um nível que podia chegar porque eu acho que ainda podia ter dado mais e eu muitas vezes dou essa cooperação ainda há pouco tempo falei com um deles e disse sabes qual é a diferença entre teres um cristiano Ronaldo ou Pedro Oliveira Pedro Oliveira neste momento está no Padroense que é um clube fantástico que eu acho para o nível que está mas o Ronaldo está na Juventus porquê? está espremido é um gajo e perdoa uma expressão é uma pessoa que quer muito aquilo e eu tento passar isso para eles para eles o se no futebol é uma coisa horrível então vindo de mim eu acho que a mensagem chega mais depressa como o Sérgio estava a dizer é muito importante ter alguém que conheça a casa e que alguém que perceba as exigências conforme estavas a dizer bem as exigências do clube e eu por exemplo tenho o meu treinador no Padroense que é o o ministro João Costa que tem a escola de leixões e ele sabe bem o que a casa gasta e o Clarema está aí também e o Rui Pedro e por acaso eu tenho aqui conhecimentos em todo o lado porque também tenho um amigo que conhece a ti eu joguei também com o Renato no leixões é a raça para cima deles são estilos diferentes de jogar o Pedro é diferente o Pedro que é a assiduidade Pedro calma guarda guarda impensável faltar ao treino guarda é uma boa ideia impensável faltar ao treino isso é bom para os pais perceberem é impensável faltar ao treino eu já vou chegar a vocês vocês são os identes portanto vão ser dinossauros aqui durante muito tempo que vocês quiserem e vamos aqui aos nossos convidados Pedro Seixas há aqui uma série de perguntas muito interessantes primeiro o que é que tu achas do aparecimento das divisões da segunda nacional nos iniciados e nos juvenis do ponto de vista do Salgueiros de um vice-presidente de um diretor de formação depois também se és apologista desta questão do estilo transversal como lhe quisermos chamar a filosofia o ADN do clube transversal da formação até aos sénios nomeadamente tendo em conta o que é precisamente o projeto formativo do Salgueiros e também depois concordas ou não com os treinadores que acompanham as equipas na subida de escalão portanto tens aqui três perguntas de muita gente diferente que eu misturei para podermos avançar olha começando pela última que acima estamos já é assim no Salgueiros depende principalmente quando fazem um primeiro ano imaginemos o escalão de juvenis que tem sub-16 e sub-17 creio que faz algum sentido o treinador que pega na equipa nos sub-16 fazer depois a continuação do seu trabalho no ano a seguir num ano mais competitivo mas isso é caso a caso equipa a equipa não temos uma filosofia propriamente dita várias vezes acontece é um facto mas não temos uma filosofia propriamente traçada portanto é mesmo caso a caso caso a caso caso a caso agora muitas vezes eu acho que só no segundo ano é que se consegue é que o treinador consegue meter o seu cunho pessoal efetivamente na equipa porque principalmente estamos a trabalhar com miúdos que lá está até o fator de aprendizagem ainda é muito grande e demora algum tempo os processos a realizarem-se e temos vários exemplos no Sall Games inclusive que principalmente no segundo ano é um ano em que efetivamente os resultados aparecem e está aí o Rui que está a levar com uma das nossas equipas em que agora neste segundo ano é que é que as coisas estão muito bem orientada pelo Marco também muito bem orientada pelo Marco sem dúvida em que ano passado teve algumas dificuldades no início e depois acabou muito bem e este ano foi está a ser até o vírus aparecer tem sido tem sido uma excelente equipa em que tudo apontava e tudo aponta para que suba de divisão quais eram as outras perguntas ao Remo? desculpa concordas que vai aparecer a segunda nacional nos jubilízes e nos iniciados e a questão da filosofia transversal o que é que parece? certo em relação à segunda nacional eu concordo eu percebo da parte da federação que seja importante para eles que exista até por causa do processo de certificação que uma das componentes é que o clube tem que estar certificado para poder jogar nacional ora havendo mais divisões nacionais obriga que os clubes quer queiram quer não e entrem entrem nesse entrem nesse processo e aí dou os parabéns ao Padre Bense que fez um trabalho enorme porque conseguiu cinco estrelas e eu sei que fui uma das pessoas que tratou do processo no Salgate dá muito muito trabalho e a própria despesa em si tudo o que tem que ser organizado é bastante complicado é um bocado replicar o processo que está existindo no Benfica no Porto e no Sporting para os outros clubes todos e aqui entra um pouco do que é a formatação porque os clubes não são todos iguais é impossível que tenham todos as mesmas condições e as mesmas filosofias e acho que a federação tem que ser um pouco menos rigorosa em alguns aspectos porque não é é impossível que peçam embora que começam neste segundo ano notei que já há um rigor diferente creio que ficou mais facilitado por exemplo as três estrelas que é o mínimo para se jogar nacional na aula creio que ficou um pouco mais facilitado enquanto as outras acima ficou mais difícil mas também muito honestamente conhecendo a maior parte dos clubes que conheço se calhar três quatro estrelas no máximo já a puxar bastante é o local onde eles se devem situar é ali o conforto em relação a parte é uma realidade exatamente sim é uma realidade não vamos estar a esconder a maior parte dos clubes passa por dificuldades e portanto é impossível andar ali a umbrear com os grandes de Portugal com centros de estágios falosos enquanto nós andamos aqui muitas vezes com um ou dois campos grandes e o porto e Globraga como digo grandes atenção quando digo grandes estou a incluir Guimarães recentemente tivemos no centro de estágio do Braga e aquilo é um centro é uma coisa fabulosa portanto nós nós salgueiros que treinamos em Campanha na Fadeu competir com um clube que tem sete ou oito campos dentro de um espaço próprio fica difícil é aí que dá essa preocupação à salgueira exatamente mas é mesmo isso é mesmo isso repara uma coisa tu se não podes competir diretamente com eles tens que encontrar o teu espaço e ser o melhor nesse teu espaço muito bem vamos lá em relação às segundas divisões em relação competitiva e desportiva acho que faz sentido acho que há vários clubes que estão neste momento e nós inclusive nas primeiras distritais que faz todo o sentido que joguem numa segunda mas que provavelmente não temos pelo menos neste momento dimensão para jogar uma primeira onde deve ser cada vez mais restrito o espaço e com estas segundas divisões é isso que vai acontecer porque ninguém se abre à primeira só deixa em clubes portanto vai haver cada vez menos espaço para jogar as primeiras nacionais mas a verdade é que se cria ali um espaço para vários clubes de dimensão média competir mas já num nível bastante elevado já acontece isso nos junos portanto replicar nos outros dois escalões em juvenis faz-se todo o sentido é iniciados ainda posso ali ter algumas dúvidas dada a idade mas também não me choca absolutamente nada depois do projeto transversal a todo a todo o clube não é? era essa a outra sim sim nós no Salgueiro vou dar o exemplo do Salgueiro porque não e era mesmo e até puxando um bocadinho a K7 atrás nós quando entramos em 2012 ou 2013 se não me engano cometemos logo para mim um erro que foi uma aprendizagem a nossa ideia como nós só tínhamos como o Salgueiro só tinha futebol sénior toda a formação estava entregue a uma empresa que era o Mónaco não interessa nós na altura recuperamos os júniores porque achamos que era essencial ter uma equipa de júniores forte para depois alimentar os séniores que é um erro enorme porque tudo que está para trás se não tiver e pode-se alimentar esses júniores vai estar a trabalhar num ano e foi isso que aconteceu nós conseguimos subir os júniores ao nacional e no ano a seguir não tivemos uma única vitória no júniores nacional portanto tivemos que puxar tudo atrás e começar de baixo para cima criamos uma academia Salgueiros a partir dos 4 5 anos na Fadeup e desde lá para cá é agora que se começa a ver os resultados Pedro desculpa interromper em relação a isso por acaso ainda há pouco tempo tivemos uma reunião lá de treinadores no Padroense e tivemos uma situação muito parecida precisamente isso que tu falaste uma geração que subiu de divisão foi para o nacional e até é bastante à vontade chegou ao nacional e teve até o treinador era o Alexandre que agora está outra vez lá no sul do Padroense e portanto pronto o Alexandre fez um ótimo trabalho subiu e no ano a seguir conseguiu 5 vitórias de facto foi um ano mau em termos de resultados mas a verdade é que esse pantel que jogou no nacional foi aquele que lançou mais jogadores para a rivalta digamos jogadores que chegaram a campeonatos nacionais e muitos deles que integraram logo o pantel sénior do Padroense ou seja essa competição apesar de terem perdido mais com o que ganharam se calhar deu-lhes mais eu vou utilizar aqui tarimba deu-lhes mais estaleca para jogar num campeonato mais difícil que é como aquele que o Míster estava a falar miúdos que saem dos júniores que não tem nada a ver 18 a 9 anos irem jogar contra velhos como eu quando andamos aqui isso eu não tenho dúvidas porque o nível nacional obriga o jogador a um nível de dificuldade maior a adaptar-se a esse mesmo campeonato mas uma coisa é ter as 4 ou 5 metros outra coisa é não ter exatamente nenhuma quando notas que a distância competitiva é tão grande percebes que há alguma coisa ali que foi feita errada e foi isso que nós tivemos que remendar e a verdade é que agora ao final de 5 anos é que começas a ter esse resultado com os sub-15 nacional sub-17 a lutar claramente para nacional equipas de baixo sub-13 e 5 houve o tal projeto em vez de andarmos aqui ano a ano a querer ver o que é que arranjamos para depois chegar a Senna houve o tal projeto que demora mas começar de raiz e chegar lá em cima devagarinho e de forma sustentada porque a verdade é que neste momento está de forma sustentada todas as gerações que vêm para trás se calhar são melhores ou iguais as que estão a sair muito bem eu quando te convidei foi muito por causa disso e ainda bem que tocaste nesse assunto porque acho que é um excelente exemplo Rui Pedro que estavas aí mortinho pronto chegou a tua vez de falar tens aqui muitas perguntas eu vou também tentar compilar o mais que posso a seguir o Tiago Quaresma e depois vamos dar início à questão dos pais para fecharmos por hoje porque não vamos ter tempo para mais ficámos aqui a noite toda se pudéssemos mas não podemos Rui Pedro Há aqui uma questão Fernando Valente estava até à espera de uma área claro Rui Pedro a questão de pergunta-te aqui Candal Leixões Boa Vista se consegues apontar diferenças no projeto formativo ou aquilo que desafiou mais em cada um deles e depois uma pergunta muito interessante também é se tem desfalta do jogador de bairro do jogador de rua dentro das equipas de formação ainda existem felizmente e digo o jogador de bairro não é de perspectiva é para o lado positivo ainda traz aquela criatividade típica de quem joga na rua e se sentes falta desse jogador e também lá está o contexto que encontrarás de Candal Leixões Boa Vista só para dar este exemplo Começando pela última estás a falar com uma pessoa que nasci de criado no bairro e ia jogar a bola na rua hoje vou à janela de casa dos meus pais e não vejo miúdos a jogar infelizmente não vejo miúdos a jogar futebol na rua Falta a rua ao futebol dos miúdos Falta mas também é uma questão mais cultural do que desportiva digamos que hoje em dia os pais não deixam os miúdos ir para a rua os medos são muitos a informação é muita liga-se uma televisão eu lembro-me na minha altura pegávamos a bicicleta e o meu pai só dizia quando acenderem as luzes na rua até estar em casa senão já sabes o que vai acontecer e foi aí a nossa formação de jogador foi aí está aí o Pedro que na altura era júnior eu era creio que infantil e no velhinho estádio do Oeste no Pelado dos grandes tempos do Mr. Queirol que ainda há pouco vi alguém a falar e muito bem o mítico treinador do Boa Vista nós tínhamos treino às seis da tarde e íamos às duas da tarde para debaixo da rouparia do estádio do Pelado antigo colocávamos dois cornos um lado e do outro e estávamos ali a fazer três para três quatro para quatro até a hora do treino chegávamos ao treino já suado hoje em dia isso não existe e mudando também não existe mas os jogadores de rua vão existir sempre cada vez mais formatados muito por culpa nossa de treinadores muito por culpa de treinadores que querem que querem ser eles os protagonistas e não deixam ser os jogadores o protagonista infelizmente e dói-me na alma ver situações que se vê semana a semana em treinadores de formação estamos a matar os números dez que é isso que se me está a falar o jogador do bairro é os números dez é os ricotas é os riquelmos é aquilo que o que nos fascina o que nos fascina desde sempre pegando na outra e transportando para a pergunta que me fizeste obviamente são estruturas diferentes o candal e basta-me tocar num ponto essencial que é os atletas no candal pagam para jogar no Leixões também essa situação existia e no Boa Vista não pagam para jogar logo aí o contexto é totalmente diferente logo aí o profissionalismo temos que o colocar nos atletas um jogador do Boa Vista tem que ter a noção que além de não pagar para jogar que isto parece ridículo porque eu nunca fui habituado a pagar para jogar não me lembro não existia isso não existia e hoje em dia existe infelizmente e logo aí o candal por exemplo parte em desvantagem porque tem que colocar os jogadores a jogar porque eles pagam uma mensalidade e todos os clubes hoje estão reféns de mensalidades no Boa Vista não é totalmente permites se me permites eu sei que eles pagam para treinar exatamente exatamente o discurso está lá mas isso é a nossa conversa e depois a partir daí joga quem tem capacidade mas não deixa o clube de estar refém dessas mensalidades obviamente que tenha alguma moral que pode depois se queixarem e logo a diferença a moral a moral prende-se principalmente se não houver qualidade no treino e isso vai tudo dizer aos pais que é o nosso próximo tema exatamente e em relação ao Boa Vista está ao Leixões a estrutura é diferente o Boa Vista está está mais sólido que o Leixões a nível de condições por muito que se possa melhorar muito e tem muito para melhorar as condições são boas e nós o que incutimos ao jogador do jogador de Boa Vista é que com todas as equipas que vai jogar no contexto distrital e mesmo na maioria dos campeonatos nacionais porque eu fui habituado a ver o Boa Vista campeão nacional não fui habituado a ver o Boa Vista e dói-me nem alma a mim e a quem gosta mesmo do Boa Vista e lá passou ver o nosso escalão de júniões numa segunda divisão é estranho é esquisito eu fui habituado a ver o Mr. Queirol que no ano em que ele faleceu foi quando eu subia júnior depois pegou o Mr. Caetano nós fomos vice-campeões quem diz o Queirol diz o Mr. Moinhos o Mr. Mário João os míticos treinadores e então o Boa Vista está a reerguer-se e nós incutimos principalmente a cultura do Boa Vista que é da raça que é do bairrismo desde sempre ajustada aos novos tempos também temos que nos ajustar mas os nossos jogadores têm que ter noção que do outro lado estão atletas que gostariam de estar no lugar onde estão os nossos e eles têm que saber que as condições que o Boa Vista dá dentro das limitações que o Boa Vista tem são condições que muito pouco ou quase nenhum os clubes dão nós a partir dos sub-14 os miúdos não levam equipamento para o treino chegam lá têm o seu sexto ao domingo têm uma caminhoneta com mais ou menos dificuldade têm uma caminhoneta e o que nós incutimos no Boa Vista e o meu grande objetivo me levou a ir para o Boa Vista não só o amor que tenho pelo clube mas sim o passar para os meus atletas tudo aquilo que me foi passado pelos 13, 14 anos que lá passei no Boa Vista que é a cultura do Boa Vistão do bairrismo e saber que todos os domingos o atleta que está do outro lado faria tudo para estar no Boa Vista e é isso que incutimos aos nossos atletas ao bocado falaram em faltar ao treino é impensável faltar a um treino e não me venham dizer ah, tenho que estudar ok, tenho grandes colegas meus eu acabei os meus estudos toda a gente acabou os estudos é uma questão da organização é impensável na cultura que nós passamos Boa Vista o atleta faltar a um treino só porque sim isso não existe num clube estruturado isso é impensável deixa-me avançar estamos já muito além do tempo que está previsto Tiago Coresma há muitas perguntas também para ti eu peço desculpa há mais de 40 perguntas para responder não vamos ter tempo vai ter que ser na próxima quinta-feira às 22 horas Tiago, há aqui uma pergunta do André Veloso muito pertinente ele até disse vou usar a expressão dele em vez da treta da obrigatoriedade dos formados localmente porque é é uma coisa que ainda por cima se consegue ultrapassar de uma maneira ou de outra e acaba por não surtir o efeito que se calhar devia ter aquele que o André disse os clubes profissionais não deveriam ter uma verdadeira cota de jogadores da sua formação inscritos portanto 6 anos de formação do clube também perguntar-te se o facto de um treinador ter ambições de ser treinador de futebol sénior e chegar a um patamar não condiciona na tua opinião aquilo que ele é como treinador da formação porque obrigatoriamente vai querer apresentar resultados depois também tens aqui alguém que te pergunta o que é que tu achaste dos talentos em Moçambique portanto tenta ser o que conseguiste começando pela última da questão dos talentos em Moçambique como eu disse o talento existe e existe em grande número em Moçambique o jogador africano por si só há uma característica muito comum no jogador africano porque eu estando em Moçambique nós trabalhávamos com atletas de Moçambique da Nigéria do Gana do Burundi pronto várias nacionalidades são jogadores fisicamente muito robustos muito bem constituídos tecnicamente também não ficam atrás do que do que nós encontramos aqui em Portugal devido também à questão do futebol de rua não tenham é o conhecimento do jogo que os nossos jogadores atualmente têm não têm a formação de base não jogam não estão dentro de uma estrutura de um clube desde os 5, 6 anos de idade como acontece em Portugal e é essa a grande diferença é nós perdermos muitas vezes o ensinar o jogo o ensinar o posicionamento muito dentro desse aspecto porque a parte de relação com bola uns mais outros menos mas todos eles a esse nível não apresentam grandes dificuldades porque porque têm muito jogo de rua ou jogo de bairro onde passam muito tempo com a bola portanto a grande diferença entre o jogador jovem moçambicano e o português é esta questão do conhecimento do jogo e de entender o jogo de saber quais as ferramentas que têm que usarem em cada momento depois também se me recordo era a questão que do treinador ter o objetivo tem a missão de chegar aliás tem a missão de chegar lá a seguir acho que como o Pedro Oliveira referiu e o Rui e eu e o Mr. Fernando Valente quando começou todos nós temos o objetivo de chegar a um grande patamar aos patamais mais altos mas o Mr. aí tocou há pouco na última intervenção que teve num aspecto que para mim é muito relevante nessa questão eu pela primeira vez desde que trabalho na formação tive a possibilidade de ser profissional de futebol a trabalhar exclusivamente na formação e foi preciso eu sair de Portugal e ir para Moçambique e em Moçambique eu encontrei um clube com um projeto que os treinadores quer nós era eu e mais dois colegas meus mais dois amigos meus portugueses o resto eram tudo treinadores moçambicanos e os treinadores moçambicanos eram profissionais aquele era o emprego deles ou seja há alguns que têm a ambição de chegar lá em cima mas há outros que também entendem e querem crescer mas querem trabalhar ali facilitava muito aquilo que o Mr. Fernando Valente disse que era e eu acho que isso é infelizmente não sei se ainda seria vivo se eu irei ver que era a grande maioria dos clubes em Portugal principalmente os clubes de primeira e de segunda liga terem toda a sua estrutura de treinadores como profissionais porque nós sabemos muito bem que isso não acontece só conta-se pelos dedos das mãos os clubes que têm toda a estrutura de treinadores como profissionais e é natural que o treinador tenha a ambição da mesma maneira que o jogador tenha a ambição de chegar aos patas mais altos o treinador tenha a ambição de chegar aos patamares mais altos agora a forma como vai lá chegar é que é diferente e eu penso que o treinador se fizer evoluir o jogador se fazer porque lá está vou-me repetir fazendo evoluir o jogador individualmente a soma de todos vai dar uma boa equipa e a equipa vai crescer a equipa vai evoluir e o trabalho do treinador subsai porque vai ter rendimento ok e eu já não coloco aqui já nem falo aqui na questão da ideia porque cada treinador tem a sua ideia dentro dessa ideia é fazer evoluir o jogador fazendo evoluir o jogador vai fazer evoluir a equipa e a equipa evoluindo os resultados vão aparecer e o treinador vai se mostrar agora também temos é que perceber um ponto que quer o ministro Fernando Valente tocou quer o Pedro também tocou como é que nós avaliamos o treinador será que o mais importante no futebol de formação são os resultados infelizmente há muitos clubes em Portugal que continuam a avaliar o treinador devido aos resultados se ganhou se não ganhou se subiu de divisão se não subiu quando na minha opinião o que é importante era qual era o objetivo do clube naquele ano para aquela equipa o Pedro falou há pouco o objetivo do Solgues na questão dos iniciados era o clube manter-se na primeira divisão ok vamos então dar prioridade ao resultado e ao rendimento nesse patamar certo em detrimento se calhar de um de um de uma de um foco tão grande na questão do jogo do jogar ok agora nos clubes abaixo que estão nos campeonatos distritais e eu continuo a dizer o grande foco deve ser formar o jogador formar jogadores é esse o objetivo porque o objetivo das equipas penso eu que deve ser dos clubes é que o jogador tenha condições para chegar à sua equipa sénia e daí a questão dos formados localmente como André Veloso diz localmente ser obrigatório os jogadores formados exatamente deve ser e então o que eu estou a dizer vai entrar o cara afirmar os formados localmente inicialmente era esta mas depois os próprios cobros facilmente facilmente deram a volta infelizmente infelizmente porque a questão é essa a questão é que deve-se ter como eu estava a dizer do papel do treinador deve ter a ambição mas agora a forma como chega lá é que é diferente e muitos treinadores com a sede de chegar muito rápido a patamares profissionais às vezes distraem-se um bocadinho e focam-se muito no resultado e depois se calhar até têm uma ideia muito boa têm boas ideias conseguem operacionalizar as ideias até de uma forma bastante produtiva mas como estão focados muitos no rendimento porque querem dar nas vistas querem se mostrar e depois esquecem-se um bocadinho do foco que é formar jogadores na minha opinião a questão do foco se me permites pessoalmente nos escalões mais novos eu acho que a forma mais fácil de perceber se o trabalho foi ou não bem feito é comparar o dia 1 de setembro com o dia 30 de junho claramente o jogador individualmente o jogador evoluiu a equipa coletivamente evoluiu claramente se for a resposta for sim nas duas perguntas excelente trabalho não fugindo eu vou-te já colocar uma questão Pedro que tu és coordenador como eu também era no Alfenesse mas rápido respondendo àquela questão dos formados localmente ou por conta eu já vivi eu já vivi eu já vivi as duas partes eu já fui treinador de formação e tu como sabes eu também já treinei equipas sêniores ao nível distrital e é assim isso tem os dois lados se por um lado eu também acho que deve haver um número de um determinado número de atletas que devem ser formados no clube isso também tem outra parte e tu como o meu diretor que foste no Pasteleira eu acho que todos sabemos e muitos dos que nos estão a ver sabem quantas vezes é que me viste a minha debater com a minha equipa técnica quem é que nós iríamos ter que deixar de fora para levar o jogador sub-21 exatamente porque isso também tem outra questão que o Rui há pouco falou porque os miúdos hoje em dia sabem que as equipas têm que respeitar um determinado número de limite são três jogadores sub-21 na ficha de jogo se quisermos levar os 18 atletas relaxam durante a semana e relaxam porque sabem que temos que levar os três a outra questão é muito rápida para a questão do Pedro o Pedro tocou aqui num ponto comparar o dia 1 de setembro com o dia 30 de junho e eu em Alfenna porque trabalhava segundo o parâmetro do Sporting e agora em Moçambique os nossos treinadores nós portugueses e os treinadores moçambicanos tinham que fazer relatórios de todos os jogos tinham que fazer relatórios mensais tinham que fazer o seu relatório o seu plano de treino ok quantos clubes em Portugal é que nós temos que façam isso porque nós precisamos de dados para depois comparar o dia 1 de setembro com o dia 30 de junho não é só o olhómetro ok o olhar conta muito mas é preciso dados até para nós termos aqui uma prova o jogador em determinado momento no dia 1 conseguia fazer isto fizemos esta avaliação e no dia 30 de junho com o trabalho que foi com o jogador e a equipe sim o jogador e a equipe tens que fazer avaliações durante o ano pelo menos duas avaliações durante o ano se tu cumprires o que na teoria os clubes dizem que cumprem que é o processo de certificação no processo de certificação está exatamente isso tu tens que ter os melhores na teoria na teoria isso é sem todos eu gostava eu gostava que depois vocês me dissessem como é que é feita essa avaliação eu tratei e isto dava para outro programa isto dava para outro programa e eu tratei eu tratei como tu trataste da questão dos salgueiros eu tratei da questão do alfinense da certificação fui eu que iniciei todo esse processo isso também dá pano para mangas dá para um programa perfeitamente eu também estou ouvindo do fato de que forma é que a federação avalia a questão da certificação e se os clubes cumprem todos os requisitos há questões que são utópicas mas isso é mesmo outro programa Mr. Fernando Valente avançando e é o último tema já estamos muito além do tempo e até recorrendo um bocadinho ao que foi a sua experiência no Paredes como gestor como ainda agora disse mas está a passar na Ucranina e passou na China uma situação como se calhar o Quaresma em Moçambique que é sem influência dos pais eu já li aqui muitos comentários sobre pais peço mais uma vez desculpa por não poder colocar as vossas perguntas todas não vou mesmo ter hipóteses nem os vossos comentários mas há aqui muita gente a dizer que em Portugal há este problema de pais treinadores pais que estão nos treinos pais que são diretores e tem menos às vezes porque os clubes não têm capacidade para ter outro tipo de pessoas a acompanhar as equipas há aqui uma linha que muitas vezes devia-te separar e que não separa mistura-se e acaba por prejudicar e muito o processo formativo a sua ideia sobre isto bem nós não há dúvida que falando até no caso do país nós éramos muito rígidos em relação a isso aliás os miúdos eram logo avisados e os pais também qualquer intervenção que eles tivessem que excedesse a educação ou as regras do civismo os miúdos seriam penalizados e eu de certa maneira portanto quase que proibia os treinadores de falarem com os pais portanto não é falar porque os pais são sempre a parte interessada no processo mas quando havia alguma questão que tinha a ver com opções eles canalizavam sempre para mim portanto ele depois a retirar a pressão ou retirar a situação e foi proteger essencialmente o treinador portanto e canalizava para mim mas aquilo que eu acho que é importante é precisamente a maneira como nós podemos educar os pais e eu tive muitas experiências em que o pai vinha todo agressivo para cima de mim queixar-se por causa do dinheiro por causa das mensalidades ou por isto ou por aquilo porque todos acham que tem ali um craque e depois quando iam embora já iam muito mais já iam muito mais calmos e muitos iam até com o rabo e tira-se meio das pernas porque há uma coisa que é fundamental e os pais têm que perceber é que em muitos casos os miúdos passam mais tempo com o treinador do que passam às vezes com o pai não é? E quando estamos a falar num processo de formação portanto isto é uma questão que já há muitos anos eu debato estamos a falar de formação é preciso muito cuidado e é verdade que efetivamente a falta de apoios e aquilo que realmente um treinador de formação para ser realmente um treinador de formação toda a vida não é possível portanto é o top porque eles não ganham o suficiente portanto tem que tem que arranjar outros meios mas essa valorização que tem que se dar ao papel do treinador é muito importante e eu penso que há aqui em Portugal neste momento em Portugal há uma desvalorização muito grande naquilo que é o papel de formador e eu não estou só a falar da questão dos dos treinadores estou essencialmente a falar da questão dos professores e eu sou muito rigoroso em relação a isso nós temos uma crise de valores muito grande porque realmente a figura do professor a figura do seu doutor e a figura daqueles que efetivamente se prepararam para poder acrescentar conhecimento aos outros que o rodeiam neste momento é muito desvalorizada e eu pessoalmente nunca aceitei isso na educação dos meus filhos os meus filhos eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso infelizmente não gostava muito de estudar e pronto não há problema nenhum disso mas eu dizia sempre se acontecer alguma coisa na escola e eu exigia mesmo das pessoas a ponta na caderneta se o meu filho se portar mal eu vou à escola e eu tenho um filho dos meus filhos que eu enfrentava tudo e botei pelas orelhas porquê? não tenho vergonha porque eu tenho que perceber que a questão da educação é comigo não é com um professor nós temos os melhores países em relação à questão da educação são os países norte como toda a gente sabe o papel do formador é muito valorizado são muito bem pagos não é? os países escandinavos os prêmios da formação são muito bem pagos portanto é preciso perceber que eu quero sempre agradecer e quero sempre estar perto e quero sempre que me ajudem a criar o meu filho e um pai que não percebe isto um pai que não tem a capacidade de perceber que tem ali uma pessoa que a troco de muito pouco o ajuda a que o filho saiba estar em equipa fomente e crie portanto valores que efetivamente lhe vão servir para a vida toda esse pai não tem noção muito bem daquilo que é educar e nós temos realmente esta crise de valores estamos aqui com alguns problemas técnicos neste momento não sei se o Míster nos está a ouvir foi aqui um pequeno a internet também é isto às vezes tem estes pequenos problemas portanto a questão de fundo neste momento é que valor é que nós damos ao papel do formador e realmente os pais não é? têm que ser muitas vezes até penalizados e ensinados a perceber nós tínhamos eu faz isto muitas vezes vocês entregaram um filho porque acreditavam naquilo que se está a fazer se neste momento acham que nós não temos condições ora muito bem eu não sei se vocês me estão a ouvir realmente estamos aqui com alguns problemas técnicos vamos esperar que regresse houve aqui duas quedas durante este bocadinho portanto olha ficaram os dois os dois residentes não é? estão-se os honorários olha vamos aproveitar enquanto eles regressam esperamos a breve três para nos contar-os a experiência que eles contaram em Moçambique e a diferença que fez não teres por exemplo no Alfonenso estavas na coordenação e eu lembro-me das tuas imensas dores de cabeça com os pais e de coisas bastante chatas que foram acontecendo e em Moçambique o contrário de até me mandares um áudio e dizer opa menos aqui não há pais a gente pode ir trabalhando e não evoluir o ministro Fernando Bollet tocou num aspecto muito importante que é a questão dos pais perceberem que está ali uma pessoa para ajudar os seus filhos está ali uma pessoa para ajudar a crescer num contexto do desporto num contexto de um desporto coletivo o saber estar em equipa porque os meninos de 5, 6 anos nós sabemos a natural e hoje em dia porque não há aquele convívio que nós tínhamos na rua nem todas as famílias têm 3 e 4 e 4 filhos portanto brincam muitas vezes sozinho e não têm a cultura de estar em equipa e de trabalharem em equipa e é importante e é importante nós passarmos esses valores ter uma pessoa que está a passar esses valores valores como disciplina como o espírito de equipa o espírito de sacrifício uma cultura de trabalho de saber que para atingirmos um objetivo é preciso trabalhar é preciso ir treinar não ir ao treino ir treinar portanto eu penso que é muito importante eu digo uma coisa muito assim o papel dos pais é importante porque os pais são uma uma peça-chave na formação do homem e nós no futebol além de estarmos a formar jogadores ok o futebol é um desporto coletivo mas nós estamos a formar o individual não se formam equipas porque como o ministro Fernando Aliente diz e bem nós podemos ter uma equipa de sub-15 e quantos jogadores daqueles é que vão chegar ao patamar sénio por exemplo eu digo isto dentro do mesmo clube não é se calhar nem metade dessa equipa chega lá portanto nós acabamos por formar equipa através do do individual ok do jogador os pais são muito importantes e eu penso que e é algo que eu aprendi no padronese nos seis anos em que estive e o Pedro está lá agora e eu tive o professor Zamanel Ferreira que já trabalhou no padronese no leixões no salgueiros que é a nível de coordenação eu por menos dos que eu trabalhei é dos melhores é dos melhores profissionais por assim dizer sem nunca o ter sido excelente mesmo eu acho que explicar eu acho que explicar a forma como nós vamos trabalhar a forma como se vai proceder a época aos pais é o melhor caminho para nós evitarmos muitos problemas e eu fiz isso no Alfonense fazíamos isso no padronese no início de cada época era apresentado o treinador era apresentado a equipa técnica era explicado qual era o objetivo do do clube qual a forma é que íamos trabalhar se havia uma equipa duas ou três não é que estavas a coordenar dos pais falarem com os treinadores ou não? não é assim eu tive a sorte do Alfonense é uma grande pergunta e eu vou-te dar a minha opinião eu tinha a sorte de mesmo sendo um clube de patamar distrital o Alfonense ter uma ser um clube muito bem estruturado ao nível dos diretores tínhamos diretores que eram pais porque isso é uma realidade hoje em dia que no nosso tempo não existia é o que há tem que ter João Pala e que há clubes que estão até do transporte por causa dos pais e na minha ó Rem e na minha altura e penso que na altura do Rui do Pedro eu joguei no Leixo que é um dos melhores clubes de formação a nível nacional e na minha altura ou era e quem me transportava para os jogos pelo menos nas escolas e nos infantis eram os nossos pais ok e isso não deixava o clube daí vai uma grande diferença até que um pai que é team manager da equipa do filho exatamente pronto mas era aí era aí que eu ia pegar e eu tive a sorte no Alfonense porque as minhas equipas de juvenis e de júniores os diretores ou de iniciados juvenis e de júniores os diretores eram pessoas do clube não eram pais e que isso hoje em dia é muito raro acontecer eu tinha uma estrutura muito bem montada e era como eu te dizia o pai se tinha algum problema alguma questão para falar sobre o jogador falava com o diretor porque o diretor estava presente em todos os treinos também em todos os treinos ok às vezes às vezes não havia uma exceção o coordenador era eu e tu sabes que eu era profissional e eu estava lá de segunda a domingo eu estava presente em todos os treinos havia algum problema eu estava no meu gabinete ou estava no campo a ver que estava mesmo ali ao lado o pai vinha falar comigo se 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 entendesse que era necessário fazer uma reunião junto com o treinador ok fazíamos agora é óbvio que ao sábado ou ao domingo porque nós coordenadores não estamos em todo o lado ao mesmo tempo o treinador vai ter uma conversa pode dizer o bom dia boa tarde e eu aconselhei sempre os meus treinadores a falarem o estritamente necessário com os pais porque é assim eu vou deixar aqui uma questão e é para para os meus colegas e para o auditório o pai quando tem alguma questão a fazer sobre o filho na escola vai falar com o professor ou vai falar com a diretora turma quem é que atende os pais na escola é a diretora turma não é o professor de matemática de português ou de ciências tirando os pais que vão à escola bater aos professores não é porque sim mas isso isso já são valentes temos uma crise de valores muito complicada sim sim claramente isso já são muitos 500 e também já houve pais todos os anos vemos pais a tentar agredir os treinadores não não a tentar não a agredir a agredir pronto mas a questão é esta ou a agredir isso a eles à frente dos meninos também e eu respondendo claramente a ti eu aconselhava porque isto proibir é muito complicado a não ser que seja uma estrutura muito bem montada principalmente nos jogos dos mais pequeninos no futebol de sete porque são muitas equipas e eu aconselhei sempre os meus treinadores e em Alfena a maior parte deles cumpria porque percebia que também era uma maneira de os proteger falavam com os pais o estritamente necessário uma questão de saúde uma questão familiar problemas familiares problemas escolares vinham falar em primeira instância comigo que era o coordenador ou com o diretor e só a posteriori é que falavam com o treinador portanto essa era a regra e eu acho que isso é fundamental também para proteger os pais ok porque eu acho que tem que haver aqui uma separação porque infelizmente como diz o ministro Fernando Valente os pais não percebem que o treinador está lá para ajudar o filho deles infelizmente a troco de muito pouco muito bem ora bem nós se calhar só vamos ter à volta de 12 minutos corremos o risco depois da ligação cair o ministro Fernando Valente para concluir o que estava a dizer quando houve aquele penal foi verdade não estava precisamente para dizer que a questão principal é precisamente fazer em termos dos pais e o coordenador tem um papel importante do papel que realmente o treinador tem junto com o filho dele e nós também temos outra coisa que é importante muitas vezes nós dois estamos numa cultura em que os pais andam sempre à frente a tirar as pedras do caminho aos filhos portanto eles não têm não criam uma mentalidade de lutar por um lugar de perceber superação e a vida dele vai ser o saber ser rejeitado o saber ser rejeitado quer dizer que não é só no futebol é na vida quando eles entrarem num regime de terem que competir mesmo sendo licenciados ou não no mercado de trabalho a situação tem que estar preparada para aceitar a resolução mas para não desistirem agora não há dúvida nenhuma que a formação efetivamente que hoje a reina em Portugal nessa questão dos valores é muito fraca é uma vergonha eu atrevo-me a dizer é uma vergonha portanto e isso para mim é a base de tudo agora não há dúvida que quase em termos de conclusão é importante é realmente também aquilo que e a relação que o treinador cria com o atleta e a maneira como o prepara para ele mesmo assim também saber mesmo lidar com o pai portanto muitas vezes não somos nós que temos que falar com os pais muitas vezes são os filhos que controlam os pais nós em Paranhas por exemplo o filho sabia que se o pai começasse a tratar mal o treinador que era ele que ia para casa portanto o filho chegava a casa e dizia ao pai olha se tu falares mais eu na próxima vez desisto não é verdade mas nós criamos mecanismos você não confia na estrutura que diz o seu filho pega no seu filho e leva para o outro lado infelizmente acaba por ser um miúdo que acaba por ser sem prejudicar nessas situações porque é a única forma de castigar muitas vezes a única forma de castigar os comportamentos mas agora o mister tocou aqui num ponto muito importante que é a estrutura do clube estar bem organizada para chegar ao ponto quando entende de pegar no pai e dizer olha devido ao seu comportamento errado nós entendemos que o seu filho infelizmente não tem lugar no nosso clube devido ao seu comportamento nós não aceitamos esse tipo de comportamento nem esse tipo de valores nutricionista psicóloga coordenador gente com grandes valências e mesmo assim o pai diz que sim e a seguir chega à bancada e faz uma barbaridade claro o ser pai e acredito que seja muito difícil ser isento mas por exemplo e eu também e indico um pai e pede ser outro tipo sim mas indico contra o que o Coresma disse eu não sei se um dia tiver um filho e ele tiver sete ou oito anos e eu não poder ter acesso ao treinador não sei se era do meu agrado num escalão mais acima aí a partir do chube 15 ou 16 que estamos a falar tudo muito bem mas deixar o meu filho de 6, 7 anos com um treinador ao qual eu não posso ter acesso não tenho um mínimo de ligação não sei até que ponto ficaria descansado porque também não podemos dizer que os pais é que têm a culpa de tudo e os pais não claro que não atenção eu lidei eu lidei como treinador e como coordenador eu lidei felizmente com muitos mais pais exemplares e com um comportamento fantástico do que aqueles com um comportamento errado atenção sim eu comecei a dizer o Leixões tem até este exemplo dos bebés supporters tem que dizer que são pais que vão há coisas boas mas temos que dizer a verdade a maioria e vai de enquanto deixa-me só terminar vai de enquanto é o que eu tenho a dizer infelizmente infelizmente houve clubes que tiveram mesmo que vedar o acesso dos encarregados de educação aos treinos e nesses clubes pelo seu nome e pelo seu peso os pais não reclamam nada está tudo bem está tudo ok e se por exemplo num clube menos nomeado como eu passei no candado etc os pais dizem-se com o poder de poder dizer alguma coisa é uma questão não é uma questão de esportiva é cultural mas isso é a sociedade em geral não é os pais é que foram os culpados tudo não infelizmente uma grande porcentagem dos pais leva as suas frustrações para o filho é porque o pai não conseguiu ser jogador e obriga o filho e muitas vezes o filho está lá contariado temos muitos programas para falar sobre isso e ao Rui encontro-lhes uma pressão muitas vezes completamente desnecessária e desde o início e as pequenas coisas e não perguntar como é que correu a escola e perguntar como é que correu o treino está logo aí e não é só isso muitas vezes ao sábado ao sábado o que pergunta quando o miúdo entra no carro a primeira pergunta pessoalmente nos escolas mais novos devia ser divertiste gostaste aprendeste foi bom mas a primeira pergunta é ou é ganhaste ou é porque os marcaste o Rui o Rui ficou aqui numa questão muito interessante e não marcaste mais aquele menino aquele não sei que eu não gosto de ter aqueles perguntar se ele está com vontade de vir ao treino na segunda-feira exatamente se jogou muito ou se jogou pouco ou se o António jogou mais do que ele mas isso felizmente está a diminuir e também parte de nós estruturas fazer com que isso acabe porque eu não vou para o eu posso-vos contar assim muito rápido para não tomar muito mais tempo eu estava uma vez no campo do canal no estádio do canal que vocês conhecem e um pai estou assim no meio do campo e vejo um pai a descer as escadas ó míster ó míster assim aos berros e eu à primeira não o ia mas eu disse vou ter que ir lá porque o homem não se vai calar e cheguei ao lado ao Barãozito e disse-lhe vai-me vai-me desculpar mas eu alguma vez entrei pelo seu escritório aos berros a chamar por si estava nós também e o homem nunca mais voltou a fazer isso porque eu não vou ao consultório do dentista que é pai de um jogador dizer-lhe que ele trata mal os dentes porque eu não sou dentista eu sou treinador e também muitas vezes a culpa não é dos treinadores mas sim dos abusos que se dá para que eles se sintam à vontade para o fazer muito bem Pedro vamos olhar para a realidade dos salgueiros porque temos muito pouco tempo como é que vocês lidam com isto com este fenómeno com esta situação é evidente que nem tudo é mau eu conheço muitos bons exemplos que eu tenho que mostrar aqui alguns mas como é que vocês como clube lidam com isto em relação aos team managers também tinham falado eu sou defensor que em idades mais novas um team manager ser pai ser um dos pais acho que facilita principalmente na questão do balneário porque é alguém que vai andar dentro de um balneário com miúdos mais novos miúdos pequeninos e há alguma alguma confiança que acaba por ser transmitida por ser um dos pais obviamente nos escalões mais velhos se for possível ser alguém de fora ou alguém do clube é o ideal mas nem sempre é fácil de arranjar essas pessoas e a verdade é que o papel do team manager que é estar todos os dias no treino eu estou a dizer devia ser um pai um pai em que o filho fosse bom e jogasse sempre isso isso é o ideal o mister o mister agora tocou no rosto fica assim no rosto o Pedro assim no rosto não tinha o ideal não tinha as dúvidas que o Eduardo tinha o cuidado dos pais dos filhos que eram bons jogadores assim não tinha problema porque se sabiam era mesmo ter diretores que fossem pessoas profissionais que trabalhassem para o clube e que não trabalhassem não há importância mas aí não precisávamos dos pais para levar os miúdos aos jogos exatamente é impossível é impossível distanciar dos pais do processo de formação desde logo porque são os que os levam aos treinos são os que os levam aos jogos portanto é absolutamente impossível e pagam os kits pagam os kits pagam as mensalidades pagam os clubes são reféns não há hipótese não há porque a verdade é que o futebol de formação gera algum dinheiro é um facto das mensalidades dos kits mas tem despesas monstruosas uma estrutura de formação estamos a falar de inúmeros treinadores tipo as especialidades que os treinadores guardareses fisioterapeutas os psicólogos mas no nosso tempo nós os treinávamos com t-shirts rotas e ninguém pagava e não faltava nada e nós queríamos lá saber se a t-shirt estava e agora é o Rui e agora se te aparecer aí um miúdo que tu foi treinar pela primeira vez ao Boa Vista e se vir uns vestidos de xadrezado outros outros pretos outros outros brancos os comenzolos rotas ele fica lá ou vai depois ao Leixões ou Salgueiros ou ao Plássio é que neste momento a questão da imagem vale tanto como tudo o resto a imagem do clube é absolutamente decisiva fora as vezes que os pais pagam os kits e eles nunca aparecem Pedro vou-te cortar o piso no nosso caso não acontece no nosso caso não acontece mas o Pedro o Pedro o Pedro colocou aqui num ponto que diz que os pais são têm um papel importante no processo formativo e por isso mesmo é que eu disse que na minha opinião no início de cada época tem que ser explicado aos pais como é que vai decorrer a época de que forma é que vai decorrer de que forma é que se vai trabalhar para o pai saber o que eu aprendi no curso de treinadores exatamente com o Zé Manel o professor Zé Manel e também o Sérgio Jair e fazíamos o Salgueiros muitas vezes os dois fazíamos muitas vezes isso no primeiro nível foi exatamente isso a gente tem que explicar como é que vai ser a época aos pais e eu por acaso estou em duas realidades totalmente diferentes se numa que é o sub-9 se uma que é o sub-9 eu acho que os treinadores devem ter relacionamento direto obviamente não é nós lá temos estipulado ok 5 minutos após o treino se avisar antes falar um bocado são miúdos de 8 anos 9 anos na escola porque alguém lhes deu uma palmada e ele vem para o treino triste porque o pai lhe bateu fez chino na cama é esta a realidade atenção e eu acho que tem que ver mas atenção eu não sou contra já falamos muitas vezes eu não sou contra isso eu não sou contra falar de questões escolares familiares ou até questões de saúde o problema é que depois muitos pais aproveitam e nós como nós costumamos dizer damos um dedo e eles querem o braço todo o problema é que muitos pais e todos nós já passamos por isso aproveitam essa abertura que os treinadores dão para depois extrapolar para questões da parte técnica alguns e a gente tu no máximo ou melhor no mínimo tens que saber que deste teu máximo porque é óbvio que não vais conseguir Deus foi Deus não agradou a toda a gente tu não vais conseguir infelizmente tu vais conseguir porque a maior parte dos pais não têm a tua formação ou a nossa formação deste painel no futebol certo e não vale a pena que estás a discutir pessoas que toda a gente percebe futebol percebes toda a gente é catedrático em futebol por isso não vale a pena cada um vai ter a sua opinião e não vale a pena Pedro pode-me dizer o teu pensamento que eu já cortei o piá aqueles dois para eles não terem de interromperem boa 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 não eles não conseguem são duas realidades diferentes o sub-9 e o sub-18 estamos a falar da academia sub-9 e da formação que é o sub-18 ambos os casos tem que haver uma abertura tem que haver uma abertura porque isto aqui não há não há não há não há profissionalismo eu no padroense costumo dizer que sou um profissional mas que recebo como amador porque eu estou lá sete dias por semana não falho um dia desde que estou na formação e como treinador e como jogador nunca faltei a um treino mesmo quando os treinadores às oito horas os treinos começavam às oito horas eu ia lá às oito horas chegava com os treinadores às oito e meia e dava sempre uma desculpa qualquer ao Sérgio Ribeiro peço desculpa mas tem a ver com a maneira como que levas ali e há uma palavra que é importante que é o compromisso e se tu conseguis que os pais percebam que tu mesmo errando às vezes não é por mal porque o teu compromisso está lá e seja sub-9 seja sub-18 e eles dão-te e eu pelo menos tenho tido esse à vontade tenho tido abertura também sei lidar com eles a verdade é esta eu não fujo não tenho problemas desses agora não posso permitir é que eles me desviem o meu foco eu não posso permitir que um pai me esteja sempre a bater na mesma tecla com o filho isto o filho aquilo o filho isto o filho aquilo quando eu tenho mais 16 filhos mais 15 filhos no sub-9 e mais 20 ou 22 no sub-18 não posso só virar para aquele miúdo tento explicar a minha perspectiva se o pai percebe tudo bem se não percebe mas como disse ali o Flores Manos o professor José Manel fala nisso e no padrãoense há esse cuidado agora e com isto a certificação que não é só para atuar não é só conversa é preciso pôr em prática e há uma explicação a época vai decorrer assim o treinador tem ordens para fazer isto depois a valia do jogador obviamente a gente tem que pôr toda a gente a jogar como o Pedro Seixas falou aqui os pais pagam de facto para os filhos treinarem e obviamente vão ter as mesmas oportunidades nós não deixamos o 11 contra o 11 e imagina temos 23 jogadores e ficam jogando de fora a bater balas contra o Mubi isso não acontece isso é uma realidade que já não acontece no padrãoense e em quase todos os clubes que eu conheço que já são clubes que estão evoluídos apesar de serem um clube distrital ou de CNS ou não sei como é que chama agora aquilo mas são clubes evoluídos e o que eu queria deixar aqui é que os pais são parte integrante dos pais são parte integrante do processo depois quanto menos os pais complicarem e isto é a minha opinião pessoal eu acho que mais evoluem os miúdos porque se houver menos pressão e eu lembro eu vi aqui alguns comentários já que eu ao mesmo tempo estou aqui a falar estou aqui também muita gente a mandar mensagens e a falar a verdade é esta o futebol é paixão o futebol não é escola eu quando andava na escola não ficava mortinho para fazer um teste na terça-feira de matemática agora se me falasse vou ter um jogo no sábado eu fico em pulgas ainda agora que tenho 143 anos de futebol então imagina um miúdo de 8 anos que o jogo é às 11 e eu às 6 da manhã já estou a pé isso é aquilo que a gente tem que trabalhar e que os pais têm que deixar que os miúdos desenvolvam essa paixão agora como aconteceu já e até que vou dizer isto não vou identificar é impensável faltar um treino Pedro é impensável faltar um treino sim sim eu sou porque no chute 18 sim e eu fico muito chateado quando isso acontece e estou sempre a dizer o mundo já está farto de arquitetos e advogados vocês tiquem-se à bola é uma boa maneira é uma boa maneira só uma coisa Pedro que eu não concordo muito rápido concordo que nos sub 9 deve haver alguma abertura do treinador falar com os pais nos sub 18 não concordo nada estamos em juniors estamos quase a chegar ao patamar de sénior não podem continuar a dar colinho nessa na fase de juniors porque depois quando chega a sénior vão esperar essa mesma postura que não vai acontecer e vai haver problemas como já houve não Pedro não estava a falar desculpa não estava a falar ainda há colinho para falar há problemas específicos e nós temos abertura para o pai já não saber dizer assim olha o miúdo está a passar um mau bocado por causa da namorada o miúdo está a passar um mau bocado não pode Pedro não pode não pode não pode está há um ano de ser sénior é isso meus senhores temos que ficar por aqui para a semana a mais Fernando Valente um abraço aí para a Ucrânia que aí é tardíssimo então Pedro deixa-me só deixar aqui uma frase interessante de um treinador de basquetebol que é o Héctor Messina que perguntava-lhe qual era o treinador de sucesso o treinador de sucesso ele dizia que não é só quando o jogador acredita nele ele já dizia eu só quero é que me ouçam mas essencialmente que se lembrem de mim como pessoa portanto eu acho que isso é uma boa maneira de terminar é que os valores que nós transmitimos na formação que os jogadores ao longo do tempo se lembrem de nós por aquilo que nós vos ajudámos essencialmente pela pessoa que somos acho que é importante boa noite grande frase para fecharmos um abraço a todos um abraço obrigado por esta oportunidade Deus obrigado um abraço